Boa tarde a todos, bom dia ainda, né, secretário Amorim. Bom, vamos dar início à nossa sessão, última sessão da Lua, convidar o vereador, vereador e eterno, eterno vereador e secretário Amorim, se possível para ler o texto bíblico, todos de pé. Você não viu a palavra, eu dei a Amorim. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Assim seja. Amém. Amém. Vamos chamar o relator, o vereador Benito Lucena, para assumir a presidência e dar continuidade nos trabalhos. Bom dia a todos e todas. Agradecer a presença dos secretários das respectivas pastas a ser discutida no dia de hoje, a população, os conselheiros do orçamento participativo, população. Gostaríamos de fechar a primeira mesa, a senhora Adriana Urquiza, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, o senhor Adelmar Azevedo, ré de procurador-geral do município, geral da Amorim, secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, Hermeson Medeiros Segap, Anderson Pires Comunicação Social e Júper Fonseca C10. Júper Fonseca C10. Então, primeira... Então, vamos para o expediente, expediente mesa, vereador Dinho, que nos secretaria nesse momento. Bom dia novamente. Registrar a presença do vereador Raoni Mendes, vereador Benilton, alguns outros subiram aos gabinetes, mas daqui a pouco... Vereador Santino. Desculpe, Santino. Bom, Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Administração Pública. Requerimento 19.296.2015. Autoria. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Administração Pública. Solicita que seja convidado, senhores secretários do município de João Pessoa, a comparecerem a esta Casa Legislativa sobre Lei Municipal 1583-2002, combinado com o artigo 227 do Regimento Interno, no intuito de participarem das audiências públicas descritas em anexo único. Senhor presidente, nos termos regimentais, requer a vossa excelência, após o ativo em plenário, que sejam convidados a comparecerem a este poder os secretários municipais para a participação das audiências públicas designadas no dia e horário transcritos em anexo único, com a finalidade de discutir ações programadas e fixadas no projeto de lei orçamentária anual, projeto LOA, para efeito de lei orçamento anual, exercício financeiro 2016. Sala das Sessões, presidente Valdir D'Ausleidinho e relator, vereador Benílto Lucena. A primeira audiência pública, só comunicando e acatando a sugestão do vereador Raoni, foi feita no dia 3 de novembro, terça-feira, às 11 horas, com as áreas e discussões das secretarias. Segunda audiência pública, no dia 4 de novembro, quarta-feira, às 11 horas. A terceira, no dia 5 de novembro, às 15 horas. A quarta audiência, dia 10 de novembro, terça-feira, às 11 horas. A quinta audiência pública, dia 11 de novembro, quarta-feira, às 11 horas. E a, no dia de hoje, sexta e última audiência pública, no dia 12 de novembro, quinta-feira, às 11 horas. Área de discussão. Secretaria de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Defesa Criança e Adolescente, Fundo Municipal de Assistente Social, Fundo Municipal do Idoso, Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Gabinete da Comunicação Social, Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres, Procuradoria Geral do Município, Fundo de Gestão, Desenvolvimento e Modernização, Progen, ENLUR e Secretaria de Governo e Articulação Política. Observação à data das apresentações das emendas ao Projeto LOA junto à Comissão de Finanças é no dia 20 de novembro, às 17 horas, no gabinete do relator, vereador Benílto Lucena, situado na Rua das Trincheiras, número 43, centro. Lembrando aos nobres vereadores parlamentares, presença já também do vereador Fuba, que foi estipulado pelo relator a quantidade de cinco emendas para cada parlamentar. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2015, vereador Valdir Dauzo Leidinho, presidente da comissão, e vereador Benílto Lucena, relator da Lua. Lido o expediente em mesa, senhor presidente. Ok, vamos proceder agora à apresentação das respectivas secretarias. Logo em seguida, a gente abre para o debate. Então, primeiro, chamamos a senhora Adriana Urquiza, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Pode ser aqui da tribuna, dez minutos para a respectiva apresentação, dependendo, podemos prorrogar por mais cinco minutos. Som na tribuna, por favor. Bom dia para todos e todas. Um prazer enorme estar aqui. Bom, com o objetivo de contribuir no planejamento, no controle e na transparência das nossas ações, a secretaria extraordinária de Políticas para as Mulheres apresenta um plano de trabalho descrito por um conjunto de ações a serem realizadas no exercício de 2016. Nós temos a manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com o objetivo de garantir e conscientizar sobre os direitos da mulher, participação da representação popular no controle social e a sua manutenção. Esse código de ação está distribuído em R$ 2.500,00 no nosso orçamento. Temos também a remuneração, divisão de finanças e administração, que seria a remuneração do pessoal ativo, manutenção das atividades administrativas, que está em um orçamento ordinário de R$ 1.184.000,00. Temos o Centro de Referência da Mulher de Nova Bezerra, e realizamos as campanhas para intensificar a divulgação do CRM e da Lei Maria da Penha com atividades de prevenção. Então, são materiais de produção institucionais, pedagógicos, campanhas e publicações da Lei Maria da Penha. Estamos criando uma cartilha com orientação sobre o CRM para divulgar nas escolas, disseminar a construção de novos valores para o enfrentamento à discriminação e favorecimento à política de prevenção, reeducação e divulgação do serviço. Elaboração de um guia e fluxograma da Rede Protetora Municipal de Violência contra as Mulheres. Trata-se de uma proposta de constituição de redes intersetoriais de atenção a mulheres, definindo composições, responsabilidades institucionais, atividades e fluxos de atendimento. Estão realizando atualmente as reuniões já com todas as entidades envolvidas para que essa cartilha seja executada e apresentada no ano de 2016. E também a participação de servidoras e dos Centros de Referência da Mulher, proporcionando à equipe do Centro de Referência de Nova Bizerra formação continuada com exercício de contribuir para a mudança de mentalidade e construção de novos valores. Também no Centro de Referência, estamos realizando, isso por 2016, a reforma e ampliação do Centro de Referência. O serviço nos tem dado respostas efetivas e positivas no problema da violência contra a mulher, necessitando de ampliação do serviço. Estamos também, vamos lançar, no exercício de 2016, os dados estatísticos sobre o programa Atende Mulher. Ele se caracteriza pelo mapeamento do perfil das mulheres atendidas, automação dos dados de atendimento, que possibilitará, na pesquisa em pauta, a publicação da violência contra as mulheres, produção de informações e estatísticas para o monitoramento das ações. Temos também, dentro do Centro de Referência da Mulher, Intervenção sobre Violência Doméstica para todas as outras secretarias da Prefeitura. É válido dizer que a nossa secretaria é uma secretaria transversal. Nós trabalhamos com a intersetorialidade e com temas de gênero para cada secretaria. Uma outra coordenação que nós temos é a coordenação de educação inclusiva, que está sendo destinada para o ano de 2016, R$ 7 mil do orçamento ordinário, mais R$ 656.145,00 o orçamento de convênios. Nós estamos aguardando a questão do convênio do Protejo e Mulheres da Paz, apenas, já está tudo regularizado, já está tudo aprovado, nós estamos só aguardando o recurso do governo federal. Temos, dentro da coordenação de educação inclusiva, o projeto Mulheres Alfabetizadas, que contribui para a alfabetização e elevação da escolaridade de mulheres, articulando e acompanhando turmas nas comunidades. Vamos lançar, no ano de 2016, também, o projeto Agente Multiplicadores, que é a prevenção da violência no namoro nas escolas. Esse projeto, o objetivo é contribuir para a prevenção da violência no namoro a partir do incentivo ao protagonismo infantil juvenil, com a capacitação de adolescentes para o desenvolvimento de projetos que atuem diretamente sobre os fatores geradores de violência no namoro. É um projeto importante que será lançado em 2016. Temos, também, sensibilização permanente de gênero para servidoras e servidores, articuladores e articuladoras do orçamento participativo. Também temos outra ação, que é a formação em parceria com a Coordenação Municipal de Promoção de Cidadania LGBT e Igualdade Racial. Vamos, também, garantir a qualificação dos profissionais das CREs, visando fortalecer a articulação entre o cuidar e o educar. Esse projeto, ele visa o quê? Estimular a vivência de brincadeiras, respeitando a diversidade cultural. Atividades conjuntas entre meninos e meninas, contribuindo para a afirmação e princípios da equidade e respeito. Outra ação, sensibilizar professores e professoras, gestoras e gestores, especialistas e famílias de toda a comunidade escolar. Nessa ação, realizaremos atividades educativas de formação, com vista à afirmação de uma educação para a igualdade e respeito, através de campanhas permanentes, seminários e palestras, rodas de diálogo, despertando a violência contra as mulheres. Dentro da nossa coordenação de saúde e direitos reprodutivos, estamos destinando um valor de 12 mil reais com orçamento ordinário, 5 mil para o orçamento de convênios. Iremos colocar, em 2016, o aprimoramento do programa Doulas Voluntárias. O programa Doulas faz parte de uma política de humanização do parto e nascimento, implantada no Instituto Cândida Vargas, com o objetivo de facilitar o processo da humanização e da assistência ao trabalho de parto puerpério imediato. Outra ação, que seria o enfrentamento à feminização do HIV, AIDS e outras DSTs. Então, nós vamos, com essa ação também, contribuir no fortalecimento e implementação das políticas direcionadas às mulheres que convivem com o vírus HIV, AIDS. Criar e implementar um instrumento, um plano de enfrentamento à feminização e à epidemia da AIDS. Outra ação que iremos desenvolver será promover a qualificação das equipes da unidade de saúde da família para identificar, acolher, notificar, principalmente, e encaminhar os casos de violência sexual e doméstica. Então, nessa ação, nós vamos realizar cursos, seminários e oficinas sobre acolhimento, notificação e encaminhamento dos casos de violência sexual e doméstica. Dentro dessa ordem dos direitos sexuais e produtivos, realização também de campanhas sobre a rede de assistência ao câncer ginecológico e de mamas. O apoio, na verdade, dessa ação, apoio e produção de campanhas que utilizem cartazes, spots de rádio, TV, folding, com o objetivo de disseminar essa campanha muito importante. Dentro da nossa coordenação, uma outra coordenação agora, que é a coordenação de violência, nós iremos destinar o valor de R$ 2.200, que é o valor do orçamento ordinário, e R$ 5.000 do orçamento de convênio. O primeiro tópico da nossa ação seria uma ampliação e fortalecimento das ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Ou seja, desenvolver nas comunidades processos de formação sobre a temática de violência contra as mulheres, divulgando a rede de serviços e atendimento às mulheres vítimas de violência, e, principalmente, a Lei Maria da Penha. Iremos implementar também, no ano de 2016, e acho que seria um marco para a nossa secretaria e para a nossa gestão, a Patrulha Maria da Penha, que tem como objetivo principal reduzir a reincidência de agressões, oferecendo um acompanhamento preventivo, periódico e garantindo, principalmente, a proteção das mulheres em situação de violência que possuem medidas protetivas de urgência. Então, teremos um veículo para visitas, cartilhas informativas, cartazes para divulgação e material para os cursos de capacitação. Iremos lançar também, no começo, está previsto, no começo de 2016, o lançamento de um aplicativo de celular chamado Clique 180, juntamente com a campanha Eu Ligo. E esse aplicativo, ele oferece informações necessárias sobre o que fazer em casos de violência contra as mulheres, com divulgação em rádio, televisão e cartazes. Divulgação também de campanhas contra a violência. Então, são placas adesivas que nós vamos colocar em todos os estabelecimentos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Tribunal de Justiça e Delegacia. São placas indicativas de DISC 180 e uma campanha contra a violência. Em todas as escolas, unidades de saúde, CREs, CREs, hospitais e etc. Até para fortalecer essa questão do apoio realmente contra a violência. Acho que estou falando rápido demais, não é? Está em ordem? Então, vamos lá. E nossa coordenação de trabalho e enfrentamento à pobreza. Nós vamos destinar para essa coordenação R$ 10 mil do orçamento ordinário e deixamos uma rubrica aberta de R$ 5 mil para convênios. Essa coordenação, uma das nossas ações, ela articula e facilita iniciativas sócio-financeiro que desenvolve a capacitação, acompanhamento e acesso às linhas de crédito a mulheres organizadas em grupos de empreendedores que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, essa ação, ela objetiva o quê? O objetivo é o apoio ao empreendedorismo organizado de mulheres da linha de crédito especial, é a nossa linha de crédito especial mulher, dentro da nossa Secretaria de Trabalho e Renda, garantindo, assim, oportunidades de trabalho e renda para as mulheres organizadas em grupos ou individuais. Facilitar os empreendimentos organizados de mulheres a acessar a linha de crédito especial, garantindo, assim, oportunidades de trabalho e renda para mulheres organizadas. Outra ação que nós temos seria articular e facilitar iniciativas financeiras para desenvolver capacitação, acompanhamento e acesso também a essa linha de crédito. Outra ação que nós vamos destinar seria o projeto Mulheres Construindo de uma cidade sustentável, que seria a realização de exposições, realização de feiras, mostras, salões, seminários, encontros de intercâmbio e qualificação social profissional, fortalecendo exclusivamente a geração de trabalho e renda, autonomia financeira, elevação da autoestima e o protagonismo e o viver bem social das mulheres. Mais cinco minutos. Ok. Outra nossa característica dentro dessa ação seria o projeto Mulheres Conectadas, que seria a questão da inclusão digital para nossas mulheres, João Pessoa. Então, realizar parceria e articulação com iniciativas educativas da rede municipal, nacional, estadual, federal e privada, objetivando inserir no mercado de trabalho, no mercado associado e em cooperativas, na perspectiva de geração de renda, autonomia financeira, elevação da autoestima em mulheres em situação de vulnerabilidade, acompanhadas pelas secretarias de mulheres. Nós temos também o nosso Fundo Municipal de Direitos das Mulheres, que foi implantado no ano de 2013, e que nós vamos começar a utilizar esse fundo no ano de 2016. Já temos um orçamento ordinário de 20 mil reais e, para convênios, 15 mil. Bom, essas seriam as nossas ações. Eu acho que foi rápido demais, mas eu queria também destacar que a nossa secretaria é uma secretaria transversal. Nós trabalhamos em parceria e em conjunto com todas as outras secretarias para que se efetive a política de gênero, a questão da discriminação contra a mulher que seja mais reduzida. É só isso. É só isso, não é muito, não é, gente? E obrigada. O próximo é o Adelmar Azevedo Regis, procurador-geral do município. Dez minutos, podendo ser prorrogado por mais cinco. Pode ser aqui na mesa também. Som aqui na mesa, por favor. Bom dia, vereador Benílto Lucena, presidente. Em nome de quem saúdo os demais parlamentares, colegas secretários, minhas senhoras e meus senhores. A minha apresentação vai ser bem mais breve do que a nossa colega Adriana Urquiza. Tendo em vista que eu procurarei condensar aqui, em poucos minutos, a atuação da Procuradoria-Geral do município de uma pessoa, juntamente com o FUNDERME, Fundo de Modernização e de Desenvolvimento da Procuradoria-Geral do município. A Procuradoria é uma secretaria-meio, cujas atividades são ateladas às demais secretarias. Daí serei bastante sucinto na apresentação. Com relação, iniciando com relação aqui à Procuradoria, nós temos como ações, para o ano 2016, emolumentos cartorais e cobranças administrativas. Nós pretendemos, assim como já ocorre com a União Federal e com o Estado da Paraíba, a adoção de medidas administrativas, visando a otimização das execuções fiscais. Hoje nós temos cerca de 100 mil execuções fiscais, com valores, a maioria delas com valores insignificantes. E nós, através dessa ação, tentaremos buscar uma execução fiscal mais efetiva, concentrada nos grandes devedores, enquanto que, para os menores devedores, seriam essas medidas administrativas que a ação se propõe. Em seguida, temos o Centro de Estudos, o nosso Centro de Estudos Grimaldo e Dantas, que tem, por finalidade, aprimoramento de conhecimentos específicos. Hoje nós já contamos com o pagamento e assinatura de periódicos especializados. Hoje nós temos a Júris Pleno, da editora Júris Pleno também, e, além disso, o Rio Vista do STJ, IOB e outros mais. E nós pretendemos continuar, durante 2016, com essas mesmas assinaturas. Em seguida, temos uma ação de formação de educação para o exercício profissional, e, além do mais, a contratação de estagiários. Gostaria de ressaltar que a Procuradoria Geral do Município realizou, recentemente, uma seleção pública para a contratação de estagiários. Realizou e já houve a contratação, e esses estagiários estão já lotados no município. Para o ano 2016, certamente haverá uma nova seleção, tendo em vista que o estagiário não pode passar mais de um ano, que, naturalmente, ele se forma, deixa os quadros do município, então a rotatividade é muito grande, e, em 2016, teremos uma nova seleção pública de estagiários. Nós entendemos que a seleção pública realmente é o modelo mais democrático, mais republicano, e que valoriza realmente a meritocracia no serviço público. Outra ação que se propõe, dentro do Centro de Estudo Guimarães Danta, são cursos permanentes de aperfeiçoamento. Agora, em novembro, nós estaremos iniciando um curso sobre o novo Código de Processo Civil Brasileiro, que entrará em vigor em março de 2016, e nós selecionamos grandes especialistas do direito nacional, e estaremos realizando esse curso em 2015. Em 2016, certamente, faremos novos cursos. Inclusive, disponibilizaremos algumas vagas para a Câmara Municipal, se desejar enviar algum representante, algum servidor, será disponibilizado. Outra ação é a integração profissional com o intercâmbio cultural. Aí, nisso, são cursos de especialização e mestrado, que já são possíveis, já estão previstos, já existe uma resolução específica dentro da Procuradoria, aguardando a inscrição de algum servidor. São cursos para servidores, para procuradores em geral, todos os da casa. E, finalmente, a grande ação da Procuradoria, que ela abarca quase 95% do seu orçamento, é o cumprimento das execuções judiciais, através do pagamento dos precatórios judiciais, meu amigo Severino Cabral Neto, é uma honra tê-lo, através do pagamento de sentenças judiciais, precatórios e RPVs, que são justamente as determinações da Justiça. dizer que o município de uma pessoa encontra-se cumprindo regularmente suas obrigações com precatórios. Já com relação ao Funderme, que é o Fundo de Gestão, Desenvolvimento e Modernização da Progem, temos como ação o pagamento de honorários advocatícios, que são pagos não pelo município, mas pelos sucumbentes das ações de execução fiscal, principalmente, e repassados segundo o critério de rateio regulamentado pelo Conselho Superior da Procuradoria e pelo próprio comitê gestor do fundo. Outra ação é a expansão e modernização das ações de informática. Nós projetamos para 2016 a compra de cerca de 25 notebooks para serem distribuídos dentro da Procuradoria Jurídica, possibilitando que os outros equipamentos de informática sejam redistribuídos dentro da Secretaria. Outra ação importante dentro desta rubrica aqui é que nós, visando a economia para o município, dos recursos públicos, solicitamos à Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, por meio de ofício, ainda estamos aguardando a resposta e rogando que o Estado da Paraíba possa cumprir realmente o pacto republicano o dever de cooperação com os órgãos e solicitando que ele compartilhe o sistema de acompanhamento processual que o Estado possui lá na Procuradoria Geral do Estado. Estou aguardando a resposta. Outra ação é a qualificação profissional, que já falei, que se confunde também com a ação da Procuradoria, curso de especialização e mestrado e novos cursos dentro da Procuradoria. Outra ação importante do fundo, que foi muito desenvolvida em 2015 e que certamente será desenvolvida em 2016, é a aquisição de acervo literário. Em 2015, nós adquirimos mais de 100 livros diferentes, 100 novos livros, doutrinas das melhores selecionadas no Brasil, códigos atualizados, e, além de que, lançamos recentemente, semana passada, mais um número da nossa revista da Procuradoria Geral do Município, que, inclusive, teve artigo de um dos vereadores municipais publicado aí. Essa revista, hoje, certamente, digo sem receio e sem modéstia, que se constitui uma das revistas mais importantes para se debater o direito a nível de Estado da Paraíba. Ela, este último número, trouxe nomes de relevo nacional e internacional do direito, como Fred Didier, Lenin Streck, entre outros grandes, baluastes do direito, e unindo-se com a prata da casa, os doutrinadores estaduais, municipais, através de uma rígida seleção também, cujo critério primeiro de publicação foi a pertinência temática, ela se constitui num grande instrumento para o debate jurídico, com a pertinência para o direito municipal. Finalmente, apoio a eventos e entidades de caráter público. A Procuradoria e o fundo, ele apoia a realização de outros congressos ligados à temática do direito municipal. Por exemplo, este ano houve o Congresso da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, e a Procuradoria-Geral do município de João Pessoa não só enviou mais de dez representantes, como contribuiu para a realização do evento. Este ano também houve o Congresso, na Paraíba, o Congresso Nacional dos Procuradores do Estado. A Procuradoria-Geral do município também foi uma das parceiras, porque nesses congressos se debate o direito, se debate os problemas das procuradorias, e nós avançamos, nós temos como realmente avançar. E, por último, está uma rubrica para a realização de concurso público do quadro de procuradores. Ainda está sendo estudada a possibilidade diante, realmente, das limitações orçamentárias para o ano 2016. Então... Mais dois minutos. Um minuto, Excelência. Gostaria de agradecer e me colocar à disposição de todos os vereadores para os esclarecimentos que se façam necessários. Obrigado. Ok. O senhor Anderson Pires, Comunicação Social. Pode ser aqui mesmo? Pode. Abre aqui o som à mesa. Vou ser ligeiro, Benito. Dez minutos, podendo ser prorrogado... Não, tudo bem. A SECON não é uma secretaria tão grande assim, e a gente consegue, de maneira sucinta, esclarecer todas as questões. Boa tarde aos presentes, boa tarde aos novos vereadores. Dizer que é um prazer a gente poder participar dessa audiência pública e esclarecer tudo aquilo que for necessário relativo à execução orçamentária e o orçamento da SECON previsto para o ano de 2016. Como vocês bem sabem, a Secretaria de Comunicação, ela, na verdade, não é uma secretaria fim, ela é uma secretaria meio, que, dessa maneira, ela proporciona como seu principal objetivo a divulgação das ações e atividades da Prefeitura Municipal de João Pessoa, para que chegue de forma clara e objetiva aquilo que vem sendo feito e realizado pela Prefeitura, de forma transparente para a sociedade. A estrutura da Secretaria de Comunicação, ou o Gabinete de Comunicação Social, como consta aí no orçamento que foi apresentado para os senhores, é dividida, basicamente, em três estruturas. A estrutura administrativa e financeira, ligada à Diretoria de Administração e Finanças, a Diretoria de Jornalismo, que o próprio nome já deixa claro quais são as suas atribuições e principais funções, e a Diretoria de Marketing. Dentro dessas três divisões, o orçamento é composto de maneira a atender da melhor maneira possível, é claro que dentro das condições e possibilidades orçamentárias do município, e sempre respeitando a melhor aplicação possível do dinheiro que é público. Na Diretoria de Administração e Finanças, é do conhecimento de todos que o maior gasto que incide sobre essa Diretoria é o gasto com o pessoal, tendo em vista que essa rubrica está vinculada a esta Diretoria. Para o ano de 2016, nós temos uma estimativa de orçamento da ordem de R$ 3.325.000,00, isso incluindo também os encargos relativos à folha de pessoal. A manutenção dos serviços administrativos e financeiros gerais, tudo aquilo que é necessário para o bom funcionamento da Secretaria de Comunicação, está dentro dos gastos previstos pela Diretoria, no montante de R$ 500.000,00, e temos uma verba destinada para ampliação e capacitação da Diretoria Administrativa Financeira, que seria voltada para cursos e outras ações que possam, de alguma maneira, melhorar a organização e funcionamento desse setor. A outra diretoria a qual a Secretaria de Comunicação tem dentro da sua estrutura é a Diretoria de Jornalismo. A Diretoria de Jornalismo é responsável por toda a relação com os meios de comunicação, bem como prover todos os veículos, portais, sites, TVs, rádios, veículos alternativos, daquilo que vem sendo feito pela Prefeitura de João Pessoa, e também esclarecer e divulgar serviços que são prestados pela nossa Prefeitura. Dentro do orçamento de 2016, a gente mantém alguns valores dentro dos serviços cotidianos da nossa Diretoria de Jornalismo, e tem alguns, vamos dizer assim, investimentos que pretendemos fazer para o ano de 2016, principalmente com relação à melhoria das condições de trabalho e também à profissionalização de alguns setores que ainda funcionam de maneira precária por deficiência de equipamento por deficiência de recursos e também, em parte, porque o quadro de funcionários da Secretaria de Comunicação é bastante reduzido. Então, os senhores podem... Acho que todo mundo está com esse quadro demonstrativo. O detalhamento destes valores relativos à manutenção do serviço de jornalismo, da ordem de R$ 80 mil, o estímulo, leitura e escrita entre alunos da rede municipal de ensino, R$ 90 mil, a implantação do sistema de cadastro e acompanhamento de obras para o portal municipal. A gente pretende, com isso, que dentro do serviço que a gente já disponibiliza, informações que constam do nosso portal, que a gente possa ter ainda uma ampliação das informações prestadas, facilitando o acompanhamento, não só por parte do cidadão, como também dos senhores vereadores, daquilo que está sendo executado. Estamos prevendo aí uma verba da ordem de R$ 100 mil. O setor de fotografia, principalmente aquilo que diz respeito a equipamentos e condições de arquivo de uma melhor forma, está sendo destinado R$ 42 mil e R$ 500. A melhoria do Parque de Tecnologia da Informação, entenda-se por isso, equipamentos, computadores, HDs, hubs e outros equipamentos inerentes a esse setor, o valor destinado de R$ 102 mil e R$ 500. E algumas melhorias no setor de jornalismo, que também são necessárias, desde equipamentos, mobiliário e coisas do gênero, estamos destinando R$ 70 mil. E o núcleo de gestão da informação, que a gente ainda não tem da maneira que nós gostaríamos, a parte de acesso à documentação, arquivo de matérias antigas, tudo aquilo que diga respeito ao nosso núcleo de informação, estamos destinando aí R$ 60 mil. A terceira diretoria, que compõe a Secretaria de Comunicação, talvez a de maior evidência, porque ela trata da publicidade governamental e também da publicidade legal. A gente tem tentado já há alguns anos implementar alguns novos projetos e melhorar algumas ações que a Prefeitura de João Pessoa já teve, que são vinculadas à diretoria de marketing, e que, infelizmente, muitas vezes, a gente não consegue, porque as condições orçamentárias não preveem. Para o ano de 2016, nós estamos tentando fazer um trabalho de reativação e ampliação da Rádio SIM, que é o Sistema de Informação Municipal, e estamos destinando uma verba de R$ 62 mil e R$ 500. A Rádio SIM, para quem não conhece, é uma rádio que funciona no Centro Administrativo Municipal, onde, ao longo do expediente, ela destina não só programação musical, como também informações dentro da gestão. Essa rádio, infelizmente, não está funcionando, mas nós estamos querendo reativá-la no ano de 2016 e estamos destinando uma verba para isso. Outro projeto que está em andamento é o catálogo fotográfico histórico. Esse projeto é interessante para a história e o patrimônio da nossa cidade, e estamos destinando para isso um orçamento de R$ 70 mil, que nós acreditamos ser suficiente para fazer, pelo menos, toda a parte de produção do conteúdo, e, posteriormente, nós vamos trabalhar na questão específica de transformar isso em uma publicação para que se possa dar vazão a esse trabalho que foi feito. A criação do arquivo digital é necessária, nos dias de hoje, que nós caminhamos para esse processo de digitalização, para facilitar o acesso, para dar melhor organização a todos os documentos que são gerados a partir da Secretaria de Comunicação, e estamos destinando um valor de R$ 95 mil para isso. A divulgação oficial, como vocês bem sabem, ela engloba os custos relativos ao Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, algumas publicações que a lei nos obriga relativo a jornais de grande circulação, alguns deles, inclusive, de âmbito nacional, e, para essa rubrica, divulgação oficial, o orçamento está prevendo um valor de R$ 2,775 milhões. Outro item que nós estamos tentando para o ano de 2016 é firmar algumas parcerias, principalmente para divulgar a nossa cidade, que é importante, e a gente poder tentar gerar mídia espontânea a partir, proporcionando que profissionais de veículos nacionais ou veículos até internacionais venham a João Pessoa, e, de maneira espontânea, a gente possa construir parcerias. Isso já foi feito no ano de 2015, já foi feito no ano de 2014 de uma maneira ainda muito voluntária, e a gente gostaria, para o ano de 2016, ter uma verba que não é uma verba grande, mas que a gente pode construir algumas parcerias, e estamos destinando um valor de R$ 35 mil para isso. Um outro item, que aí, inclusive, está defasado, porque este órgão, no caso a TV da nossa cidade, ela não é especificamente um órgão da Secretaria de Comunicação Municipal. Ela é ligada à Secretaria de Educação, porém, parte do seu funcionamento está vinculado à SECOM. É interessante a gente ressaltar aqui por que esse orçamento é insuficiente de R$ 100 mil. Porque a Prefeitura de João Pessoa recentemente adquiriu o direito a ter o seu canal aberto. A otorga foi liberada pelo Ministério das Comunicações. Nós estamos com o trâmite de uma série de documentos e estamos tentando buscar outras alternativas para a implantação e para esse perfeito funcionamento, tendo em vista que agora nós vamos ter um canal digital e um canal aberto para a população. Quais seriam essas parcerias? Essas parcerias seriam com verbas previstas no Orçamento Geral da União, onde a gente possa fazer esta implantação de maneira plena da nossa TV e a gente possa também ampliar o seu funcionamento e a sua abrangência. Inclusive, já entramos em contato aqui com o pessoal da Câmara de Vereadores, que já passou por esse processo de implantação da sua TV, conseguiu fazer isso com bastante competência, já conversamos com o Van Eyde, que é a diretora da casa, e estamos tentando trocar informações para que a gente consiga, com sucesso, ter a implantação da TV da nossa cidade em canal aberto e digital. Nós vamos, inclusive, ter quatro subcanais para questões específicas que podem ser utilizadas pelo município da melhor maneira. Outra rubrica que está aqui colocada, a divulgação das atividades do governo, da ordem de 12.585.000. Esta rubrica diz respeito ao contrato de divulgação das ações do município, aquilo que todo mundo conhece como a publicidade que o município faz das suas ações e serviços que presta. A implantação da Rádio SIM na web, ela está vinculada ao retorno da Rádio SIM. E o que é isso? Nós queremos fazer um link e disponibilizar, além do recinto do Centro Administrativo Municipal, que hoje é a destinação da Rádio SIM, e assim ela poder se tornar uma rádio de abrangência mundial, com uma conexão via web. E, para essa finalidade, estamos com um orçamento de R$ 92.500. O mapeamento dos meios de comunicação tradicionais e alternativos, clipagem, monitoramento, arquivo, estamos destinando uma verba de R$ 50.000. Pesquisas de marketing, de maneira geral, um valor de R$ 50.000. E promoção das atividades da PMJP através de meios alternativos e digitais, R$ 40.000. Realização de eventos, existe aí também, tem que deixar claro que esses eventos são eventos de ordem institucional, não vamos confundir aqui com os eventos que são promovidos pela FUNJOP e outras secretarias, estamos destinando aqui uma verba de R$ 225.000. A realização de ações de incentivo ao turismo, ela entra também em consonância com aquela lógica de construção de parcerias com veículos nacionais e internacionais, mais um valor de R$ 35.000. E a reestruturação do portal municipal da internet, deixa claro que aqui diz respeito à parte informativa. A parte de desenvolvimento tecnológico, isto é competência da UMTI, tanto é que não seria possível com um valor de R$ 70.000, fazer toda a reestruturação tecnológica e de hardware do nosso portal. Então, resumindo, este é o orçamento que está sendo pensado para o ano de 2016 e qualquer dúvida que os senhores tenham e que o público, de uma maneira geral, queira esclarecer, estamos à disposição. Nós agradecemos o próximo Geraldo Amorim, Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. Abre aqui a tribuna para o nosso eterno vereador Geraldo Amorim. Saudade dessa tribuna, não é, Amorim? É verdade. Muitas saudades. Tempos bons. Para mim, sempre é uma honra voltar a essa casa aqui. Queria cumprimentar inicialmente o presidente, o líder do governo, o Marco Antônio, o vereador Dinho, que estava por aqui, o vereador João dos Santos, Fuba, o nosso querido vereador... Santino, Santino. Desculpe, Santino. Vou dar a memória aqui. E o nosso secretário, cumprimentar o nosso secretário aqui, o colega, o seu companheiro secretário e o público que está hoje nessa casa aqui. Queria resistir à presença do diretor administrativo financeiro da secretaria, Rogério, o companheiro de Hermes, enfim. A nossa secretaria de segurança urbana e cidadania também é uma secretaria fim, não é uma secretaria meio. E, como tal, ela tem um orçamento mais ou menos fixo, varia pouco de ano para ano, porque é praticamente folha de pagamento e alguns investimentos que são feitos bem de capital e consumo. É basicamente isso. Mas eu queria ressaltar aqui da importância da criação dessa secretaria nessa gestão. A secretaria que antes era a Guarda Municipal, que era uma superintendência, que cuidava do patrimônio público. Então, o prefeito teve essa ideia de trazer um upgrade à Guarda Municipal, vamos dizer assim, fortalecer a Guarda Municipal e criar uma secretaria. essa secretaria abriu caminhos para convênios e parcerias com o governo federal e com outras instâncias e mudou o perfil da Guarda Municipal. Quer dizer, a Guarda Municipal que exercia principalmente a Polícia Administrativa do município, agora ela tem um olhar cidadão, agora ela está fazendo a prevenção. E é bom a gente ressaltar isso. Nós não adentramos a seara da segurança pública. A violência que está à segurança pública continua sendo do Estado. Agora, o fato da criação dessa secretaria e a Guarda Municipal ter sido capacitada, formados novos guardas para trabalhar a prevenção, isso ajudou muito, não tenha dúvida, o controle da violência e da criminalidade do nosso município. Esse, eu queria dar ênfase a essa, ressaltar esse ponto. No que diz respeito ao orçamento em si, a gente pode até verificar, mas o orçamento, quem atenta olhar o orçamento do ano passado vê que não aumentou. E a gente tem que levar em consideração também que nós estamos vivendo uma época de crise. Então, a prefeitura, ela não fabrica dinheiro. Então, ela tem que se virar com as receitas. Tem que se virar com as receitas. Então, se as receitas diminuíram, não tem como aumentar o orçamento das secretarias. A gente tem que fazer uma engenharia, dar prioridade daquilo que é para a sociedade, mais importante para a sociedade, e conviver com essa diminuição de receita. Não é só a diminuição de receita, é o FPM que diminuiu também. Nós temos vários municípios aí com situação difícil até de pagar a folha de pagamento. Então, eu queria fazer isso considerando também. No que diz respeito ao orçamento em si, nós temos aqui para a folha de pagamento 20 milhões de reais. A Guarda Municipal tinha 500 e poucos guardas. Nessa gestão foi formado, convocado 332 novos guardas. Foram formados esses guardas com a grade curricular nacional, 545 horas. Esses guardas estão aí prestando juntamente com a experiência dos guardas antigos. Eles estão aí nesse trabalho de prevenção. quando eu falo como é que se faz prevenção com a Guarda Municipal. É você interagindo com a comunidade. E aí nós levamos um projeto nas praças, as 12 maiores praças da cidade de uma pessoa, hoje tem Guarda Municipal lá interagindo com a comunidade. O centro da cidade, nós temos um belíssimo projeto aí de prevenção ao crack, e aqui no centro da cidade. Nós temos a Ronda Escolar, que é um projeto de prevenção na escola, estão aí nas escolas, principalmente nas escolas com maior história histórica de ocorrência. Nós temos na praia um projeto Orla Segura, a polícia, a Guarda Municipal interagindo com a polícia, interagindo com os frequentadores da praia, também trabalhando na prevenção. Enfim, todos esses trabalhos são ações novas que antes a Guarda só cuidava do patrimônio público, e hoje ela cuida do patrimônio público e trabalha a prevenção através de todos esses projetos de interação com a sociedade nos seus mais diversos segmentos. depois disso, nós temos 651, aliás, 1,240,000 para a folha de pagamento administrativa da Secretaria, esses 20 milhões é só para a folha de pagamento dos guardas, que hoje está em torno de 700, eram 800 e poucos, e alguns aposentaram, outros saíram, hoje está em torno de 690 guardas, a usada administrativa a 1,240,000, depois nós temos 29 mil aqui para reaparelhamento e moderação da estrutura da guarda, nós temos 10 milhões para a implantação e manutenção de centro de monitoramento da guarda, nós temos 651 mil para manutenção de serviço administrativo, é para custeio, e outras rubricas aqui que a gente botou apenas mil reais para segurar, porque a gente está em vista aí, nós temos em torno de 8 milhões, se você considerar os 23 milhões da guarda municipal que está no orçamento, se você considerar outras, por exemplo, locação de viaturas e alimentação que é pago por outra secretaria, se você somar convênios da rubrica 05, que é convênio com a Senas e o Ministério da Justiça, nós temos mais 8 milhões para receber, então passa de 30 milhões o orçamento da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. Bom, era isso que eu tinha rapidamente para trazer para vocês aqui, eu vou ficar na mesa aqui aguardando qualquer intervenção, qualquer questionamento a respeito do orçamento da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. Muito obrigado. Ok, obrigado, secretário Amorim. O próximo é o representante e o secretário adjunto da C10, nosso querido Joubert. Tem um tempo de 10 minutos podendo ser prorrogado. Bom dia, boa tarde, todos e todas, saudar o vereador Dinho, na qual são todos os vereadores aqui presentes, saudar os companheiros secretários de governo, auxiliares aqui presentes, saudar os companheiros da sociedade civil que estão aqui presentes, funcionários da C10 também, nossa equipe técnica, diretora da assistência aí também, Temes. Enfim, dizer que a política de desenvolvimento social para a gente é um momento extremamente importante, porque, além de discutir um pouco do orçamento, a gente tem a oportunidade de saber como é que ela se desenvolve na prática nas suas diversas complexidades, que muitas vezes também o nosso orçamento é um orçamento intersetorial que, para aplicar a política, a gente utiliza de várias fontes que são distribuídas dentro da nossa peça. O nosso orçamento para 2016 é de 43 milhões e 70 mil, totalizando todas as fontes que a Secretaria de Desenvolvimento Social desenvolve no seu dia a dia, incluindo aqui o Fundo Municipal de Idosos, incluindo aqui o Fundo Municipal da Criança e Adolescentes, incluindo aqui também o Fundo Municipal da Assistência Social, que cada um tem a sua regra, tem a sua normativa e tem a sua função de aplicabilidade dos recursos. E a gente vai poder, na peça que a Câmara distribuiu, poder, na prática também, observando, sabendo como efetivamente ela funciona. Muitas vezes, ela pode estar a criança e adolescente tendo dentro de um fundo ordinário, mas, ao mesmo tempo, ela pode estar dentro do Fundo da Assistência Social nas suas diversas complexidades dos setores. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela funciona basicamente com três grandes diretorias, a Diretoria de Segurança Alimentar e a Diretoria da Economia Solidária, a Diretoria de Organização e Participação Popular e a Diretoria da Assistência Social, onde nela é que está alocado a maioria dos recursos da política e da assistência social. o nosso recurso ordinário para o ano de 2016 é de R$ 25,575,000, desse total de R$ 43,70,000. E queria colocar como destaque por ser uma secretaria fim, ou seja, uma secretaria que pactua a política dentro dos SUAS, que é o Sistema da Assistência Social, que, inclusive, está completando 10 anos, serviços assistenciais pactuados nas suas diversas políticas, seja para a pessoa com deficiência, seja para a pessoa idosa, seja para a pessoa com população de rua, para a criança e adolescente, nas suas diversas problemáticas. Exploração sexual, pessoas em riscos sociais, acesso à segurança alimentar, acesso aos benefícios eventuais, enfim. Então, são a partir dessas políticas e a partir das pactuações que a gente tem dois grandes objetivos. Primeiro, manter os serviços e reestruturá-los. E, desde que o prefeito Luciano Cartacho assumiu essa gestão, é um objetivo diário da Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente vem passando, desde o início da gestão do prefeito Luciano Cartacho, mudando a estrutura das nossas unidades, seja na política de proteção básica, como também na política de acolhimento da alta complexidade, passando também por diversos serviços e mantendo e estruturando os serviços também exigentes. Dentro dessa perspectiva, do que se refere aos recursos ordinários, eu destaco que também passa pela política da criança e do adolescente, mas está, por exemplo, no gabinete do secretário, a criação de dois conselhos tutelares. A gente passa de cinco para sete conselhos tutelares que serão entregues na sua prática, já com a homologação do resultado das eleições a partir de janeiro. Então, a gente tem um aumento também a partir dessa perspectiva do investimento que envolve toda uma estrutura, envolve todo um desenvolvimento de ação com equipamento, além da remuneração de mais dez conselheiros tutelares e é um investimento importante que trabalha também a perspectiva da política da criança e do adolescente. Também está no gabinete do secretário, e o que eu acho que é importante destacar, a questão já da previsão do orçamento para o nosso mapeamento das crianças e adolescentes na cidade de João Pessoa. A gente consegue trazer isso para o orçamento dentro do gabinete do secretário e isso é importante. Além disso, uma política que é importante dentro da secretaria e a gente garanta essa estruturação, inclusive, numa maior divulgação e num aumento também que é a política dos benefícios eventuais, em torno de um milhão e oito mil, que é justamente mesmo nessa crise econômica que todo mundo coloca, mas a gente vê a importância da divulgação e do fortalecimento, por exemplo, da política dos benefícios eventuais que é ligada ao gabinete do secretário a partir do Balcão de Alimentos, que é justamente essa política dos benefícios do enxoval, da cesta básica, do plantão funeral e que passa também pelos recursos da Fonte 00, que são os recursos ordinários. Então, essas três grandes políticas que fazem interlocução com diversas políticas dentro da secretaria é o que eu queria dar destaque aqui no que está no gabinete do secretário. Inclusive, toda essa política de benefício eventual é regulamentada por lei, tem os CRAIs como porta de entrada dentro da política da assistência. Como eu tinha dito antes, nós funcionamos com três grandes diretorias. A diretoria de organização popular e organização comunitária é a política que está em contato direto com a população e que tem trabalhos específicos dentro dos aglomerados urbanos que se referem, por exemplo, a duas coisas que são fundamentais. Tanto os programas do PAC, através do nosso PTTS, que nós temos recursos destinados para que a gente possa, além de recursos ordinários, mas também com os convêncios do governo federal, que fazemos todos os acompanhamentos dessas obras de habitação que se referem ao PAC. Por exemplo, São José, Saturnino de Brito, enfim, então é todo o trabalho social de comunidade que é desenvolvido dentro dessa secretaria. Além disso, tudo isso que a gente vem vendo nesses últimos dois anos, com as chuvas na cidade de João Pessoa, a gente não encontrar mais nenhum desabrigado, é fruto dessa política intersetorial que é desenvolvida também nessa diretoria, que são os auxílios moradias. Então, esse valor dos auxílios moradias como algo extremamente importante, ordinário, e que fez com que a gestão pudesse, de forma intersetorial, com a Secretaria da Habitação, com a Defesa Civil, fazer com que João Pessoa deixe de ser desabrigado. Eu me lembro muito bem, vereador Benilton, quando a gente foi no primeiro ano de gestão do prefeito Luciano Cartache, que ele botou o pé na lama e ele disse, vai ser o último ano que a gente vai passar nessas comunidades e vai ter que fazer isso passando o sofrimento da população. E, de lá para cá, já vem dois anos que a gente, através da política do auxílio moradia, a gente não encontra mais desabrigado nas situações da cidade de João Pessoa, por exemplo, Geraldo Amorim, do novo Timbó, e a Secretaria de Desenvolvimento Social, através dos recursos próprios, é que a gente, efetivamente, consegue, através do auxílio moradia, ser um passaporte também para o direito da habitação. E isso é extremamente importante para a gente dentro da política de desenvolvimento social, que é um recurso destinado em torno de 2 milhões e 28 mil anuais desenvolvidos para a política de auxílio moradia. Outra política que eu acho importante que foi desenvolvida e na pactuação que a gente fez com o governo federal e que está locada dentro dessa diretoria, que teve de 780 mil reais em contrapartida também com o governo federal, o núcleo de direitos de justiça comunitária. Vai ser uma coisa inovadora também, será um núcleo do Distrito Mecânico que será responsável também, além de uma política pública social, uma política desenvolvida pelo município para que a gente possa amenizar conflitos sociais, conflitos de comunidade, contribuindo também, Geraldo Amorim, secretário, com essa situação de violência crítica que a gente passa nas nossas comunidades. Então, esse núcleo de justiça comunitária parceria com o governo federal, a gente também está no nosso orçamento como algo extremamente importante e que é alocado na Secretaria de Desenvolvimento Social. Outra política extremamente importante da outra diretoria é a diretoria de segurança alimentar. Inclusive, a gente conseguiu, nessa gestão, entregar o restaurante popular de Mangabeira, quer dizer, muitos achavam que isso não seria possível e nós estamos dentro da política de segurança militar alimentar com recurso de mais de 3,9 milhões, inclusive, ainda esse mês, entregando o novo restaurante popular do centro. No projeto da Nova Lagoa, a C10 também vai ser contemplada, porque nós vamos estar entregando o novo restaurante popular para a cidade de João Pessoa. Um momento conjuntural que a gente vive efetivamente econômico bastante complicado. a gente consegue, além disso, no momento de crise, investir no restaurante popular, porque só quem usa o restaurante popular a preço de R$ 1,00 sabe qual o impacto que se dá, tanto na segurança alimentar, como também na sua economia diária, da sua família, do trabalhador, da trabalhadora. Então, o prefeito do Sandro Cartagio vai estar dentro dessa política de segurança alimentar entregando o restaurante popular. E, além disso, a gente tem também recursos alocados da manutenção e do melhoramento das nossas cozinhas comunitárias. Por que é importante dizer isso? Porque a gente vive no Brasil um momento em que várias políticas de segurança alimentar estão sendo fechadas. E, quando a gente fortalece a política de segurança alimentar, além do restaurante popular, as cozinhas comunitárias distribuem... Mais cinco minutos. ...que distribuem 200 alimentos diários para a população cadastrada através do CRAS. Isso, de certa forma, contribui também para a economia do trabalhador do trabalhador e, principalmente, para a segurança alimentar desse cidadão, dessa cidadã. Outra política que a gente desenvolve é a grande diretoria da assistência social, que é justamente a diretoria que tem todos os recursos destinados do fundo da assistência, que tem uma previsão orçamentária para o ano de 2016 de R$ 11.198.000,00, além dos recursos ordinários das contrapartidas, porque cada recurso desse do fundo tem uma contrapartida municipal e é a grande diretoria, mãe de todas as políticas da Secretaria de Desenvolvimento Social. Funciona com duas grandes proteções, a proteção básica que funciona através dos CRAS e nós vamos ter o orgulho, vereador Dinho, de, pela primeira vez, na história da cidade de João Pessoa poder estar entregando dois CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, tanto na Praça do Gevásio Maia como na Praça do Vale das Palmeiras, que está de acordo com todas as normas técnicas solicitadas e exigidas pelo Ministério de Desenvolvimento Social. Então, a gente está para entregar esses dois CRAS que fazem parte da política da assistência social e que esse recurso do fundo da assistência é pactuado, tanto na manutenção dos recursos ordinários da Prefeitura como a utilização do recurso do fundo da assistência social para a manutenção do recurso humano, das qualificações e dos serviços desse pacto dentro da proteção básica, que é responsável para garantir, dentro do nosso serviço de fortalecimento de vínculo com os diversos grupos etários de crianças, idosos, pessoas com deficiência, para que a gente possa evitar que esse cidadão que esteja de vulnerabilidade possa, por exemplo, ter seus vínculos violados, possa ser vítima de violência e ser vítima de algum tipo de situação que leve a ele a não compartilhar o seu ser familiar. E, quando isso acontece, nós temos a política da Diretoria da Assistência Social da Média Complexidade, que são os nossos serviços especializados, que é onde está o nosso centro-dia, que é estar toda a política de população de rua, que, inclusive, a gente conseguiu, nas pactuações, aumentar equipes e, além de cofinanciamento com o governo federal, fazer, através de recursos ordinários, a manutenção de equipes, inclusive distribuídas, o que antes era localizado no serviço. Hoje, a gente conseguiu fazer com que cada equipe de abordagem de população de rua a gente esteja descentralizada nos territórios dos CREAS, dos CREAS, que é o Serviço de Referência Especializada da Agência Social. Outra questão que eu acho importante destacar é a política também da alta complexidade desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Está aqui o coordenador também expedido da alta complexidade, que é o que trabalha com toda a política do acolhimento, seja da criança e do adolescente, como também da pessoa em situação de rua. E nós estamos já alocados aqui com recursos a abertura de mais uma casa de acolhida adulta daqui para o final do ano, onde a gente vai poder absorver, dentro da política da pessoa em situação de rua, esse acolhimento previsto também aqui nos recursos. Como também a perspectiva de se abrir albergues na cidade, que é uma política extremamente importante, que faz com que aquela pessoa que estava acolhida e que perdeu os vínculos possa construir novos vínculos comunitários com outros companheiros e com outras companheiras que passaram por essa situação. Vale exemplificar que a política da agência social é uma política municipalizada, de uma pessoa que tem gestão plena, mas que nós atendemos hoje grande parte da população do Estado. E é importante dizer que, além do público de João Pessoa, nós temos várias e várias situações que vêm do Estado e que esse é um momento também de a gente discutir a construção da política de cofinanciamento da assistência social. Esse é um momento importante, porque hoje a gente ainda tem essa demanda, infelizmente, com o governo do Estado e um espaço como esse, que se discursa o orçamento, é importante também colocar esse pauta para que a gente avance na política de cofinanciamento. Então, esse é um pouco de, em poucas palavras, o mundo da assistência. Esse documento que recebeu da Câmara está muito bem detalhado como é que se distribui as fontes da média, da proteção básica, da alta complexidade e que se faz interlocução entre elas para que tenha o nosso fim, que é garantir que aquele cidadão e cidadã que estão em vulnerabilidade social podem ter uma política pública intersetorial e aplicada para que a gente melhore a qualidade de vida. Para concluir, nós temos o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente que tem uma verba de R$ 402 mil, é um fundo designado e que tem abertura de editais onde o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é que define, através de comissão, quais são as entidades que vão ter acesso a esse recurso. Mais dois minutos. Que é um recurso que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente que define quais são as entidades que vão passar para os editais de convocação todo o início do ano. Nós temos o Fundo Municipal do Idoso, que é um fundo novo, que foi regulamentado nessa gestão, que teve, inclusive, uma abertura de recursos privados de cerca de R$ 1 milhão de doação do Santander. E foi também em parceria com o Conselho Municipal do Idoso que nós compramos uma casa de acolhida que está na CEPLAN, sendo toda adaptada para que a gente possa estar abrindo também uma casa de acolhida para a pessoa idosa. Então, isso é um pouco do mundo da assistência, da política de desenvolvimento social que trabalha diariamente com a população e vulnerabilidade e que a gente fica à disposição aqui para o que faltou poder esclarecer. Então, obrigado, vereador Benito, e obrigado a todos e todas. Nós agradecemos, chamamos agora a senhora Lívia Natalícia, que pode ser daí mesmo, Lívia. Aperta o botãozinho aí na frente. Ok. Dez minutos podendo ser prorrogado mais cinco. Já está aberto. Já está aberto? Ok, pessoal. Inicialmente, quero saudar a todos com boa tarde já, aos vereadores e ao pessoal da sociedade civil que estão aqui presentes. Justificar a ausência do superintendente que encontra-se acometido por uma virose e não pôde vir e me mandou para que eu pudesse representar e justificar, detalhar aqui as ações da lei orçamentária anual para o ano 2016. Está certo? Nós temos um valor total para usarmos durante o ano 2016 em 132.046.692 reais, dos quais 25% são destinados para pessoal, incluindo todas as obrigações patronais. Está certo? Em seguida, pessoal, eu vou detalhar algumas das atividades, como são muitas, eu não quero tornar cansativo e separei as mais importantes, já que limpeza urbana trata-se de um serviço essencial para a cidade de João Pessoa. Está certo? No ano de 2014, nós tivemos a lei 12.957, que foi aprovada por essa Câmara aqui, que trata-se do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de João Pessoa. Essa lei foi aprovada no final do ano e colocou João Pessoa nos 3% dos municípios do Brasil que conseguiram cumprir o prazo de elaboração desse plano. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos os vereadores que sacrificaram o feriado, porque foi no dia 27 de dezembro, salvo engano, e quero dizer que hoje todas as ações que eu vou ditar para vocês para o ano 2016 estão dentro dessa lei e que eu quero que vocês percebam que não foi apenas uma lei que tornou-se, que ficou engavetada, nós estamos trabalhando todos os elementos que nela foram incluídos, está certo? Estamos implementando todos esses elementos. Então, dentro das atividades, está joia, dentro das atividades, eu separei algumas mais importantes e, nelas, eu quero falar de algumas que nós colocamos dentro da lei que trata-se dos 17 núcleos de limpeza urbana que nós estamos instalando aqui em João Pessoa para que, de forma que descentralize a limpeza e a gente possa chegar em bairros desde o Bessa até Jardim Veneza, está certo? E bairro das indústrias. É uma forma de descentralizar o serviço de limpeza urbana que devemos ter consciência que deve atender a todos os pessoais de forma igualitária, sem nenhuma distinção por ser um bairro que encontra-se na orla ou um bairro que encontra-se mais afastado. Então, essa é a nossa primeira proposta de descentralizar esses núcleos e dentro dessa lei orçamentária anual nós temos recursos para aplicar a esse tipo de serviço, está certo? Outro muito importante para a cidade de João Pessoa, pessoal, é a questão da coleta seletiva, que a gente sabe que o material que é reaproveitado é mínimo, então nós queremos melhorar os nossos galpões, instalar melhores, fornecer melhores condições de trabalho para esse pessoal para que a gente possa melhorar esse quantitativo de material reaproveitado e aí sim tornarmos referência nessa área de coleta seletiva, está certo? Além dessa parte estrutural, também no detalhamento nós vamos aplicar muitas, atender ao nosso pessoal no sentido de bem-estar social, pois acreditamos que um funcionário bem assistido ele produz mais, está certo? então agora pessoal eu vou trabalhar mais nessa parte do detalhamento, separei alguns itens importantes e qualquer coisa a gente está aberto para discussões no final, está certo? Aqui, o primeiro item que eu separei foi a questão da implementação da central de monitoramento e controle dos veículos, isso, nós já iniciamos esse processo, mas no ano de 2016 pretendemos instalar a nossa central de monitoramento, que é colocar equipamentos de GPS para que possamos acompanhar os nossos equipamentos, já que as terceirizadas já fazem o uso desse serviço, nós queremos nos tornar iguais e podermos acompanhar a nossa frota também, está certo? Ainda dentro do elemento de frota, pessoal, também separamos recurso para alguns equipamentos que servem de apoio, já que toda a nossa cidade está separada, distribuída em três, é dominada por três terceirizadas que são responsáveis pelo serviço de limpeza, mas a gente também tem alguns serviços emergenciais, por isso precisamos de locação de alguns veículos para executar esse tipo de serviço. Um dos que eu julgo mais importantes, além das caçambas tradicionais e caminhões compactadores que servem de suporte em emergência, nós temos os caminhões pipas que são responsáveis pela lavagem dos mercados centrais, que é feito semanalmente e de forma a atender a todos os mercados que a gente tem aqui em João Pessoa. Mesmo não sendo obrigação da Enlu, a parte de limpeza de mercados, a gente faz a lavagem para que possa ter um melhor atendimento ao público, está certo? Outro elemento importante que eu separei aqui para a gente é a questão de ter recurso reservado para qualificação e capacitação dos servidores. Isso, pessoal, faz com que nós tornemos os nossos fiscais e funcionários, propriamente ditos, mais capacitados e de forma a atender melhor a população e ter informações que vocês sabem que nessa área de limpeza urbana sempre tem novidades e elementos que podem ajudar e tornar o serviço ainda mais funcional e prático, está certo? Outro elemento que eu separei foi a questão da remediação do lixão do Roger, que como nós, não sei se vocês já sabem, aqui, nós temos um lixão que foi fechado há 12 anos, há mais de uma década, e a gente não pode simplesmente abandonar aquela área e deixar que a natureza se encarregue de consertar um erro humano de mais de 50 anos, está certo? Então, tem recurso reservado para isso, não é uma atividade simples, precisa de consultoria, precisa de acompanhamento semanal, o pessoal faz acompanhamento semanal, mensal, e isso, pessoal, exige recurso e é um dos elementos que eu sempre gosto de citar porque é para que ninguém esqueça aquela área, só porque nós fazemos o descarte no aterro sanitário, agora, de forma correta, não podemos esquecer o que nos serviu por 50 anos e temos que fazer a recuperação daquela área, ok? E tem recurso reservado para essa ação também. Outra que eu acho importante é a questão da construção de equipamentos de galpão de triagem para a coleta seletiva, que é o que eu falei para vocês. Nós temos hoje instalados aqui seis galpões e a proposta é instalar e chegar ao valor de pelo menos 14 galpões para que a gente possa atender melhor os nossos 64 bairros, está certo? E isso, pessoal, nesse item qual é destinado para a construção dos galpões, também tem a questão da manutenção dos galpões já existentes, está certo? Porque nós não podemos esquecer o que nós já temos e colocar novos. Os novos, está sendo avaliado e estudado as áreas. O próximo, que a gente estávamos com no Planalto com a Esperança, que foi interrompido e agora nós estamos no bairro dos Novais. É feito todo um estudo, porque a gente não pode chegar e dizer o galpão vai ser instalado aqui. Tem que ser uma avaliação da área, qual a necessidade para que o galpão seja bem aproveitado. É, aprovação da população e estudo técnico também para poder instalar esse tipo de equipamento. Ok? Outro, também importante, é, deixa eu pôr para cá, são, pessoal, a nossa questão dos ecopontos ecopontos e manutenção da nossa UziBem, que é onde nós armazenamos o nosso material que vem da construção civil, seja ele de demolição ou restos de construção. Como é um material que precisa ter um tratamento especial e a gente acaba tendo aqui alguns descartes irregulares que acabam prejudicando muito o meio ambiente, nós temos aqui verba destinada para manutenção da nossa usina de beneficiamento que recebe esse material, além de também verba destinada para o plano de resíduos da construção civil, que pretende eliminar, quer dizer, eliminar é a meta, mas pretende reduzir os descartes incorretos desse material, principalmente em áreas de preservação permanente, o que prejudica toda a cidade, e isso não é só pessoal, nas áreas que têm a construção bem intensificada, se vocês notarem, a gente tem descartes incorretos desse material em todo o bairro da cidade, então a gente quer com o plano de resíduos controlar esses descartes incorretos e sim, a meta é chegar a acabar e encerrar esses descartes incorretos desse tipo de material, ok? Bom, outro item que eu julguei como importante é a questão do, esse daqui, da educação ambiental, está certo? esse item, eu sempre gosto de falar, por muitas vezes acaba passando desapercebido, mas eu quero que a gente sempre pense o seguinte, o que é investido em educação ambiental é evitado que seja descartado de forma incorreta na rua pela população, hoje nós temos um serviço de sensibilização, porque conscientização não é mais a palavra utilizada, é sensibilizar a população para que o descarte incorreto não seja feito, isso pessoal envolve todas aquelas nossas ações na praia, na questão do verão, na abertura do verão que é onde nós temos as visitas intensificadas aqui no município e que esse é um serviço que nós costumamos investir bastante para que evite o descarte incorreto, está certo? Para encerrar aqui pessoal, a questão de resíduos, já falamos sobre alguns, só mais dois minutinhos e mais cinco minutos. Ok, dois eu consigo encerrar, é a questão de implantação de coletores para resíduos eletroeletrônicos, está certo? Nós temos campanhas, mas queremos intensificar sobre os coletores adequados para receber esse tipo de equipamento, que são computadores, são toda essa parte de pilhas e baterias também está incluída e esse é outro elemento que eu julgo importante, porque é um outro material que muitas pessoas acabam descartando de forma incorreta e prejudicando assim o meio ambiente, está certo? Fora isso, pessoal, realmente agradecer todos que ficaram até esse momento e que estamos disponíveis para qualquer esclarecimento, está certo? Muito obrigada. Ok, nós agradecemos e agora o senhor Hermeson Medeiros, SEGAP, dez minutos podendo ser prorrogado por mais cinco. Obrigado, presidente, saudar a todos e todas aqui presentes, na pessoa do presidente, e falar inicialmente que a SEGAP, a Secretaria de Governo e Articulação Política, é uma secretaria de natureza transversal também, como outras tantas que já se apresentaram aqui hoje. Nós temos uma atividade muito intensa com essa casa, sempre com contribuições relevantes, vindas não só do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista de cada um dos membros eleitos aqui e que estão e que fazem parte do corpo legiferante da cidade de João Pessoa. Então, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês. creio que seja a casa do governo que vocês tenham mais intimidade, mas, muitas vezes, a sociedade civil que está aqui presente também não tem essa intimidade. Por que uma secretaria de gestão e articulação política se dá só entre governo e Câmara Municipal? Não. A atividade da SEGAP vai muito além. A atividade da SEGAP procura dialogar com os vários segmentos organizados da sociedade pessoense, assim como, inclusive, questões de ordem da região metropolitana. Também é lá que várias comunidades se fazem presente para fazer suas reivindicações e a gente mantém no diálogo nossa diretriz, nosso norte primeiro para tentar resolver. Então, na verdade, a Secretaria de Gestão de Governo e Articulação Política é uma interface administrativa entre a prefeitura de um lado e o fora-prefeitura do outro, o mercado através dos seus segmentos, da sociedade civil organizada, as comunidades, as associações de bairros, enfim, todas essas pessoas. E, não obstante, isso traga relevo, o nosso orçamento é um orçamento, no dizer das palavras do secretário Adalberto Fugentes, que justifica a ausência porque ele teve que ir a outro compromisso, é uma secretaria bastante franciscana, nós temos um orçamento bastante enxuto, porque cabe a gente, fundamentalmente, como eu disse anteriormente, a questão do diálogo, a mobilização e a articulação entre esses atores. Então, eu vou fazer uma breve leitura das principais ações que estão no nosso orçamento. Primeiro, a questão do levantamento das organizações comunitárias e da sociedade civil organizada. Nós mantemos um banco de dados na SEGAP de todas as associações, todos os institutos, enfim, todos os tipos de entidades que se organizam para reivindicar ou para articular atores de um determinado segmento. Esse levantamento é anual, não para, é perene. Todo ano, nós vamos recebendo novas entidades, outras entidades alteram seus desenhos organizacionais, procuram participar mais de alguns conselhos que o município mantém, enfim, e é assim que nós vamos organizando esse mar das organizações comunitárias da sociedade civil de uma pessoa. Também estamos envolvidos, no mais das vezes, na realização de seminários e conferências a fim de estreitar esse diálogo e de torná-lo muito mais participativo, com a presença de todas as organizações e também do público em geral, que tem direito à voz e a fazer suas reivindicações junto à Prefeitura Municipal de uma pessoa. como falei para vocês, é um desenho de interface, então, é uma interface que dialoga com o mundo fora da Prefeitura, mas também com o mundo interno, então, procura secretarias fins para resolver determinados problemas que nos são apresentados. Muitas vezes, o governo, um governo de uma cidade metropolitana, um governo de uma cidade que se aproxima de um milhão de pessoas, que devem circular aqui em uma pessoa diariamente por volta de um milhão e duzentos, um milhão e quatrocentos mil pessoas, é algo muito complexo. Muitas vezes, um secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social não tem, não consegue chegar na ação com a Enlu e potencializaria isso. Então, o nosso papel é justamente aproximar todos esses atores que estão envolvidos. Para quê? Para eficientizar. E, assim, mais às vezes, reduzir os gastos que seriam produzidos se não tivesse esse estreitamento entre as várias áreas da administração pública municipal. Outra questão que está aqui presente no nosso orçamento diz respeito à integração da região metropolitana de uma pessoa que, como lei, já existe há algum tempo, mais a integração factual, real, ainda é algo que está em processo. E cabe a nós contribuirmos com o estreitamento das várias cidades que compõem a região metropolitana de uma pessoa, a região metropolitana mais importante do estado da Paraíba, com certeza, com mais de... em torno de 2 milhões de habitantes, talvez. Também, nessa direção do diálogo e da conversa, nós temos uma metodologia e uma das ações presentes é a mesa permanente de negociação. Então, determinados segmentos que chegam com algum problema, com alguma questão a ser resolvida, nós fazemos o link com a secretaria FIM, a secretaria operacional, a secretaria que executa a política na ponta e juntamos esses dois atores junto conosco para tentar resolver algum possível conflito que estaria sendo gerado. Ultimamente, nós tivemos, essa casa participou de forma muito protagonista, nas questões envolvendo o segmento taxista. Outras vezes, já teve também questões envolvendo o movimento cultural. Tantas outras vezes, o movimento de habitação, o movimento por habitação. Então, tudo isso, em regra, passa pela CEGAP através da articulação de uma mesa de negociação com esses segmentos da sociedade, juntamente com os atores públicos, não só do governo, como também, muitas vezes, os representantes da cidade de João Pessoa, aqui da Câmara Municipal. Temos uma ação de assessoria técnica especializada que procura orientar as demandas de quais são os serviços, por exemplo, onde eu vou encontrar tal tipo de serviço. Muitas vezes, a comunidade não sabe se dirigir diretamente, então, ela vai a CEGAP em busca disso, objetividade, querendo saber, olha, eu quero organizar uma associação, eu já tenho o meu estatuto, foi registrado, de tudo, mas eu preciso dos trâmites na prefeitura. Como fazer isso? Então, essa assessoria técnica é destinada a isso. Outro trabalho importante se dá no que diz respeito ao registro da memória dos atos regulatórios da cidade de João Pessoa. Leis, decretos, resoluções, enfim, todo esse mar de regulamentação que existe. Nós temos uma produção legislativa hoje em João Pessoa que se aproxima muito do Congresso Nacional em números, certo? É uma coisa, é um fenômeno superinteressante para juristas assim como o doutor Adelmar aqui presente. Nós vemos que, por exemplo, o SUS é um grande órgão legiferante nesse sentido, dentre outros tantos. E, no mar das vezes, nós temos também vários conselhos e esses conselhos também produzem diretivas e todo esse material nós tentamos armazenar para prestar justamente socorro às secretarias que dele precisam. Muitas vezes, a lei é de 1985, mas foi recepcionada pela Constituição. Ainda está em voga. Certo? Também temos a ação de divulgação da lei orgânica, municipal, que é fundamental, que é a lei principal, é a Constituição do município. Então, nós temos ações prevendo a divulgação dessa lei orgânica, não só de uma forma material, mas, muitas vezes, imaterial, fazendo articulação e propagando alguns disciplinamentos e disposições ali presentes. Como já falado anteriormente, outra ação que merece destaque aqui são ações que, no mais das vezes, do ponto de vista financeiro, eminentemente, eu gostaria de pedir a prorrogação por mais de cinco minutos, embora não pretenda gastá-lo no todo. São ações, até agora aqui faladas, que giram em torno de R$ 2.500. Como falei, abrindo, o orçamento é um orçamento muito pequeno, o orçamento da nossa secretaria. Mais cinco minutos. O apoio institucional às entidades organizadas, as a gente já falou, a manutenção das atividades meramente administrativas que estão dentro da da SEGAP, atividades administrativas de cunho rotineiro, cotidiano, as questões de serviço de informática, que nos é muito cara a interligação, justamente porque a gente está sediado em um prédio que é fora da principal unidade, do centro administrativo municipal, então a gente tem que ter um serviço de informática sempre bem azeitado. A folha de pessoal, que todos aqui também já ressaltaram, e talvez algo que passe em material também, em grande parte, mas que passe a dar percebido que é a manutenção. e a conservação e recuperação do passo municipal. Ultimamente, nesse ano, em 2015, nós conseguimos concluir a reforma do auditório, criando mais um espaço de possibilidades para esses diálogos que nós tratamos aqui. Então, aquele prédio é um prédio histórico, é um prédio muito belo, que embeleza a Praça Pedro Américo, ali no centro antigo de João Pessoa, e está sob a nossa gestão. Ali também não está só a CEGAP, ali estão as mulheres, ali está o orçamento participativo, ali tem uma parcela do gabinete do prefeito, do vice-prefeito, ali há pouco, até ainda há pouco, tinha a Secretaria de Comunicação, mas quase toda já se foi para o centro administrativo municipal, enfim. Mas é um prédio fundamental para a gente entender a questão até mesmo administrativa de uma pessoa e resguardar o patrimônio histórico-cultural da cidade. Então, para essa atividade em específico, nós temos R$ 45 mil. Então, é um orçamento muito enxuto, está bem delineado, bem declinado no quadro de detalhamento de despesas, que vocês devem ter cópias. E agradeço a atenção de todos, porque a gente já avança na hora. E muito obrigado. Nós agradecemos. Agora vamos proceder ao bom debate, fazendo a mesma regra que fizemos anteriormente, um vereador e uma da população, uma pessoa da população. Primeiro inscrito, vereador Fuba. Três minutos, podendo mais um minuto, para que a gente possa fazer o questionamento, sugestões os presentes. Bom, relatar, o nosso trabalho se dá efetivamente em relação ao orçamento 2016. Boa tarde, presidente e relator. Queria cumprimentar todos os secretários presentes, dar meu boa tarde também às pessoas que aqui estão presentes. Bom, eu gostaria de começar aqui pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós sabemos aqui, eu gostaria de tirar uma dúvida em relação às casas de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Veja bem, aqui tem um orçamento de R$ 10 mil para as casas de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Olha, nós temos seis casas, seis casas. Se você fizer um cálculo rápido, significa uma verba de R$ 138 por mês em cada casa de acolhimento. Eu acho uma quantia irrisória, que é necessário, que eu gostaria realmente de uma explicação em relação a isso, até para que eu possa entender mais. Tem a questão do mapeamento, o diagnóstico que nunca foi feito, mas vou até deixar que esse questionamento seja feito por Conceição e por Valéria, que estão representando a rede de proteção e o CMDCA, Conceição, através da Remar e Valéria, através da Casa do Pequeno Davi, e também em relação ao fundo. Vou deixar que elas questionem, porque elas poderão detalhar, são conversas que nós já tivemos várias vezes com a secretária Marta e a gente não avançou em relação a isso. Certo, Gilberto? Então, eu gostaria a priori que você me desse em relação a essas casas de acolhimento, porque essa verba é tão curta. Em relação à Secretaria de Mulheres, eu gostaria de perguntar à Adriana, aliás, fazer até uma apelação aqui, em relação, eu nunca vi tanto zero aqui, nunca vi tanta nomenclatura e nenhuma verba. Certo? Você olhar aqui esse mapa aqui, é impressionante, implantação de sarra de leitura, promoção da cidadania das mulheres, produção de materiais educativos, pedagógicos, distribuição de kits educativos, não tem nenhuma verba em relação a isso. São mais de 10 itens, mais não, mais de 20 itens que não tem nenhuma verba. principalmente em relação à campanha sobre violência sexual, abordando a importância das 72 horas sobre a mulher. Então, não existe nenhuma verba em relação a isso. Então, gostaria de saber também. Em relação à Secretaria de Segurança, eu estou vendo aqui também que tem a implantação de manutenção de centros de vídeos e monitoramento. eu me lembro que o prefeito Luciano Cartacho prometeu que seria monitorar mais um minuto as principais avenidas de uma pessoa, os principais logradores que exigissem segurança. Estou vendo uma verba aqui de apenas 12 mil reais, 10 mil mais, não sei se é 2 ou é 6, enfim, para instalação de câmeras de segurança nas avenidas. Veja bem, esse orçamento, eu tenho um assessor que fez um orçamento agora no prédio, foi 12 mil reais que eles cobraram para fazer o monitoramento de um prédio. Eu quero saber se com essa verba realmente nós vamos conseguir fazer com que a gente possa implantar câmeras de segurança em toda a cidade de uma pessoa. Quer dizer, eu acho também uma verba irrisória. Basicamente é isso. E eu gostaria também de perguntar ao secretário Anderson em relação a esse orçamento que foi aumentado em 30%, em 30% em relação ao ano passado, em relação à verba de comunicação. Conclua. Para gastos da divulgação, principalmente do governo, divulgação de ações do governo. porque aumentou tão, foi tão grande esse aumento de 30%. Então, são esses questionamentos que gostaria de fazer aos secretários. Muito obrigado a todos. o próximo, o colega, o colega Marilene Alves. Aperta aí, por favor, Marilene. Apertou aí? Ok. Três minutos, mais um minuto. Obrigada, Benito. Boa tarde a todos. Eu vim aqui hoje especialmente porque essas secretarias que estão aqui, secretaria da Mulher, C10, são as secretarias que eu mais necessito dela dentro da quinta região, não é verdade? Principalmente na base de alimentação, moradia, que eles me ajudam muito com o auxílio aluguel. A mim não, o pessoal, o povo, os auxílios aluguel, a gente tem várias pessoas que devem auxílio aluguel. Eu só tenho a agradecer porque só sabem que emprego, eu sei que é pouco 200 reais, mas para quem não tem nem 100, quem recebe 72 de uma Bolsa Família, de um Fome Zero, aí recebe 200 para a ajuda do auxílio aluguel, porque eu tenho esses casos lá na quinta região. Certo? E sobre a C10, é as cestas básicas, que é um programa muito bom, porque barriga não espera e eu só tenho a agradecer a eles que quando chega uma pessoa na minha casa, só quem sabe o que é isso é quem mora dentro das comunidades carentes, que de manhã não tem um pão para dar seu auxílio, chega na minha porta e diz, Marlene, eu não tenho nada hoje em dia, hoje eu fico pensando assim, o que é que eu vou fazer, senhor? Primeiro, divido o meu para acompanhar aquilo ali, porque na prefeitura a gente sabe que tem que esperar um pouquinho, que tem todos os regulamentos, mas eu agradeço muito o menino pelo trabalho e a todas as outras secretarias, porque eu admiro muito o trabalho e espero que continue assim. E tem um outro, um apelozinho aqui a fazer aos vereadores da Câmara, não só a oposição, a oposição, quem for junto aí, tudo misturado, queria que dessem uma olhadinha para as escolas estaduais da quinta região, porque ontem eu tive uma reclamação que está faltando merenda na escola Gustavo Caponema dentro do Grotão, certo? Ontem uma mãe foi fazer esta reclamação lá com a outra conselheira, que tem outra conselheira, neta, porque ela não está podendo vir e eu estou acompanhando essas audiências, então ela me pediu para eu deixar isso aqui registrado, que a escola Caponema, Gustavo Caponema no Grotão está sem merenda e está faltando algumas coisas lá. professora, eu gostaria muito que vocês fizessem aqui tipo uma caravanazinha de vereadores, visitassem também essas escolas que precisam muito, porque as escolas lá do Grotão, pelo menos a da prefeitura, não é querendo coisa, mas a gente tem que falar a verdade, as escolas do Grotão na prefeitura, graças a Deus, todas elas são nota 10, o Tassila Barbosa é nota 10, agora temos, precisamos dar um toalhazinho para a escola que tem de menor lá que eu já falei também com a Edilma para ver se fazia a reforma do prédio do reino, que é só, reforma não, é só para botar mais desventilação, que lá é muito abafado e as crianças lá são a partir de até 7 anos, muito obrigada a todos, estão todos de parabéns, Raoni me ajuda, visto que essas escolas. Ok, vereador Raoni Mendes, três minutos, mais um minuto. Um questionamento antes, senhor secretário, no, na aprovação do requerimento 191296, solicita que sejam convidados secretários, e eu não vi nenhum requerimento em mesa encaminhando alguns representantes, gostaria que vossa excelência pudesse apresentar quem foi que apresentou a autarquia municipal de limpeza, qual é a função, está lotada aonde a senhora, que eu não escutei o nome, para que eu possa fazer os questionamentos divididos. Ok, então vossa excelência passa a palavra, logo em seguida, no final dos questionamentos, a gente fará o registro. O próximo é de mils do ROG, três minutos, mais um minuto. Não, logo em seguida eu vou verificar aqui e passar a resposta a vocês, não vou parar a audiência para poder responder no momento. Edmilson ROG. Aperta aí, por favor, Edmilson, esse botãozinho. Ok. Eu tenho três minutos, mais um minuto. Mais um, quatro. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta e uma denúncia também, nesse período de tempo de quatro minutos, ao adjunto do vereador Marcos Vinícius, que é o secretário de comunicação, que não votou inunciando o catástro nas eleições de 2012, no primeiro turno, também não votou no segundo turno. Vou fazer a pergunta, porque se trata de uma denúncia gravíssima, vou fazer primeiro a denúncia. Então, eu gostaria, eu gostaria, especificamente, eu gostaria de saber quanto é que a secretaria de comunicação da prefeitura de João Pessoa paga o sistema Arapuã de comunicação do empresário João Gregório, que existe uma denúncia que a secretaria de comunicação enviou uma lista lá com o nome de pessoas da sociedade que não podem participar da programação da Arapuã porque está sendo paga pela prefeitura de João Pessoa. Eu gostaria de saber essa parceria aí, quanto é que custa o escopo público do município, porque, no Brasil, as emissoras de rádio são concessões públicas federais, na fórmula da lei pertencem ao povo. Os empresários são apenas os inquilinos do povo, são os poceiros do patrimônio do povo. então eu não aceito, não admito que pessoas da sociedade nos bairros que estão faltando de pirona, cadeira de dentista, não possam mais participar da programação das emissoras de rádio em João Pessoa, onde a prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Comunicação, tem parceria. Estou citando aqui um caso gravíssimo, o sistema Arapuã, onde eu tenho um gravado aqui, onde o ouvinte Vamberto do Valentina não pode participar, o ouvinte Luciano do Liceu não pode participar, o ouvinte Chefão não pode participar, o ouvinte Edmilson do Rojo não pode participar. Então, meu amigo, isso aí é uma verba pública num sistema do patrimônio do povo público. Esses empresários são apenas os poceiros do patrimônio do povo. Então, eu não aceito, como já falei aqui, quero chamar a atenção do Ministério Público Federal para essa denúncia gravíssima e quero pedir aos vereadores, se possível, na pessoa do vereador Raoni, que forma aqui uma comissão nessa Casa Democrática, onde faz tudo pela democracia, investigar isso aí especificamente, quanto é que a Prefeitura de João Pessoa está pagando ao sistema Arapuã para perseguir e humilhar os ouvintes que gostam de participar da programação das emissoras de Raido aqui em João Pessoa. Tenho mais um minuto, presidente? Mais um minuto. Mais um minuto só para concluir. E gostaria de saber qual é o orçamento para 2016 da Secretaria de Comunicação aqui de João Pessoa. O orçamento, quanto é que a Prefeitura vai gastar em 2016, a Secretaria de Comunicação vai ter para gastar com publicidade em 2016. E gostaria de chamar a atenção dessa denúncia gravíssima que foi feita, que isso aí é uma afronta contra a democracia, é uma afronta, a ditadura que a gente já não aceita mais e o direito ao contraditório tem que ser garantido por essa casa aqui, que representa o povo aqui de João Pessoa. E obrigado pelo espaço, presidente, e gostaria de ter essa resposta. Ok, nós agradecemos dizer, mais uma vez, que nós temos que nos ater ao orçamento. Tem nenhum problema de, vossa senhoria, denunciar tal discussão, pode ser feita em outro momento, não nesse momento que nós estamos discutindo o orçamento. Essa casa é uma casa democrática, nós estamos aqui exatamente para escutar, saber as sugestões que a população, que os vereadores têm para com o orçamento. A nossa relatoria se atenta apenas ao orçamento de 2016. Isso não será colocado no relatório porque não tem nada a ver com o orçamento. agora as perguntas feitas por vossa senhoria serão com certeza respondidas aqui pelos secretários. Vereador Dinho, a resposta ao vereador Raoni para que ele possa fazer os seus questionamentos. Só para dizer. Só vereador Dinho, presidente da comissão de orçamento. Como secretariando e respondendo logo ao vereador Raoni, eu recebi um e-mail como presidente da comissão, da informação do Emerson representando, inclusive funcionário da SEGAP representando o Aldalberto Fulgêncio e a Lívia Natácia da INLU também, que é funcionária da INLU e trabalha inclusive no planejamento representando o Lúcio Fabiano. Então, como foi um convite aos secretários ou secretária adjunta ou funcionário do órgão podem muito bem vir representá-los. como foi feito com todas as outras secretarias. Feito o esclarecimento, retornamos ao vereador Raoni. Três minutos, mais um minuto. Peço à vossa excelência, presidente da comissão, que anexe os e-mails das representações das devidas secretarias na ata desta reunião. agradeço a deferência. Eu gostaria de... Eu gostaria que fosse colocado o tempo do vereador Raoni restabelecendo, restabelecendo para que ele possa fazer os seus questionamentos. Júberte, qual a possibilidade de ter o funcionamento da Casa POP em 2016 nesse orçamento? 24 horas. É uma solicitação da comunidade que me fez saber dessa possibilidade. E eu queria sobre aqueles convênios, a casa aqui do centro, do Ruartes, isso, dos convênios previstos para a pessoa com deficiência. eu não... Eu sei que a AC Social tem uma parceria, se essa parceria continua, se está prevista, porque aqui não tem para a pessoa com deficiência especificamente. Me chama a mesma atenção que o vereador Fuba, secretário Amorim, porque durante a campanha eleitoral, o prefeito afirmou que a criação da Secretaria de Segurança era para fazer, sim, um auxílio à segurança pública. é uma afirmação feita pelo prefeito, a não ser que, assim como ele muda de partido, ele mude também de opinião rapidamente. Mas, quando se comprometeu na campanha eleitoral, foi para auxiliar a segurança pública. Desta forma, nós não vimos a promessa ser cumprida, inclusive no plano de metas, das mil câmaras. E esse orçamento é realmente insuficiente. Gostaria que, se nós pudéssemos fazer o detalhamento disso, inclusive das bases de apoio comunitário, como está previsto na Praça da Paz. Era para ter sido entregue já, fizeram a maior quebradeira, mas está lá só a placa. Se dentro desse orçamento 16, poderá ser executado essas bases comunitárias, conforme previsto, e se está previsto o cumprimento da 13.022, porque também no orçamento não está a questão das armas, do armamento para a Guarda Municipal. na Procuradoria não tenho nenhum questionamento, na Secretaria de Políticas Públicas, vereado Benito, vossa excelência, que é o relator para as mulheres, me chamou a atenção o seguinte, elas têm 50 ações, e 92 entre programas e ações, mas tem 50 ações, 39 com orçamento zerado. E aí me leva a crer que prejudica as ações previstas. Se o orçamento está zerado, ele, se tentar fazer algumas ações dessas, vai ter que suplementar. Só tem 30% de remanejamento. Então, fica prejudicado. Então, ver se nós podemos pelo menos colocar uma previsão orçamentária base naquilo que for prioridade daquilo que foi apresentado, para que a gente possa não deixar zerado 39 ações de 50 previstas pela Secretaria. Em relação a CEGAP, gostaria muito que a Adalberto estivesse aqui, mas... E eu queria só o detalhamento do QDD... Mais um minuto. Do QDD, Anderson, referente à ampliação e capacitação de Diretoria da Administração de Finanças, que foi dito assim, cursos e outras ações. se puder no QDD explicar, para mim não, para a população de João Pessoa, quais são, o que está previsto no QDD, o quadro de detalhamento de despesa dessa ação de 2016, será muito válido para nós. Procuradoria... Não, e em Lú, se no QDD também está previsto as instalações do reciclado. Eu vi a fala muito boa da Lívia, mas nós temos hoje um percentual mínimo de reciclagem em João Pessoa. Se as instalações dos locais de reciclagem e a manutenção, se tem a ampliação desses ambientes. o próximo, a senhora Valéria Simões, do CMDCA, Conselho da Criança e da Adolescente. Aperta o botãozinho aí para mim. Ok? Então, três minutos, mais um minuto. Boa tarde. só lamentar que a hora seja tão inconveniente e um tempinho tão apertado, para a gente fazer essas observações. Mas, em relação ao orçamento da C10, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mandou uma proposta, eu creio que tenha sido inserida aqui na LOA. Certamente, no QDD, a gente possa ter um olhar e ver melhor detalhadas as ações. Eu só queria dizer que nós achamos que 10 mil, os valores que estão disponibilizados para as casas de acolhimento, a gente acredita que seja insuficiente também. E aí, a gente queria, como esclarecimento, entender a diferença de valores destinados aos conselhos. Por que 50 mil para a manutenção do Conselho Municipal de Assistência? O que é que se entende por manutenção dos conselhos? Porque 20 mil para o Conselho da Criança e Adolescente, 10 mil para outros conselhos, entender um pouco essa diferença de valores. Em relação à questão do diagnóstico, a gente tinha um orçamento, esse diagnóstico já foi orçado no valor de 85 mil reais. E ele está apresentando um valor inferior. Se esse valor realmente vai ter uma complementação, de onde vem essa complementação? Em relação ao fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dizer que o fundo deve estar, e aí a gente gostaria de ter um tempo para a gente adequar isso, Gilberto, ver a possibilidade de como a gente vai fazer, porque o fundo ele está para financiamento de projetos das organizações, mas ele também deverá garantir a realização de campanhas como também de capacitação, tanto dos conselheiros de Direito como também dos conselheiros tutelares. Como é que a gente vai trabalhar isso? e até a questão de pesquisas também. E aí dizer que eu senti falta e aí acho que é uma falta grave, gravíssima, considerando que a gente atua um pouco nessa área da violência sexual de criança e adolescente, o plano municipal de violência sexual, que a gente já tem esse plano, é um plano infelizmente inoperante, desde praticamente a época que ele foi elaborado, ele deve entrar agora no processo de revisitação e provavelmente numa perspectiva de que ele passe a ser implementado. Apesar de que a gente compreende que pela orientação do Conanda, o plano decenal de direitos humanos ele vai dar conta de uma série de ações voltadas a criança e adolescente. No entanto, a gente também percebe que a violência sexual ela tem sido crescente e preocupante e a gente precisa de uma atenção especial nesse sentido. Então é isso. Ok? Bom, próximo vereador Marco Antônio. Três minutos, mais um minuto. Aperta aí, por favor. Então, passe para essa cadeira da frente, por favor, vereador Marco Antônio. Ou então aí a... Ok. Apertou? Certo. Ráuninho, vou acontar a sua fala, né? Tô já aqui. Ok. Três minutos, mais um minuto para a Vossa Excelência. senhor presidente, senhor presidente, colegas vereadores, vereador Benilton, relatou. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência e o vereador Dinho pela condução dos trabalhos. Hoje é o último dia das audiências, né? E também agradecer a presença da equipe da Prefeitura e dos secretários e também da população que está aqui presente, que é importante. Sem a população aqui presente para fazer também as suas indagações, perderia o sentido a audiência pública. A Secretaria de Desenvolvimento Social, eu gostaria só de questionar o seguinte, perguntar se para a inclusão de nova entidade, no caso, de entidade de auxílio ao idoso, se a gente precisa fazer algum tipo de emenda na questão do valor, se esse valor aí dá para incluir alguma nova entidade ou não, no caso, se seria direto no fundo do idoso ou se seria da pessoa idosa ou seria direto aqui nessa questão aqui da programa de política para a pessoa idosa, se seria no fundo ou nesse programa. A questão também, parabenizar pelo programa de segurança alimentar e também essa questão que foi lembrada aqui da questão do apoio do aluguel para as pessoas que estão em área de risco e estão sendo beneficiadas com o programa habitacional da Prefeitura. A Secretaria de Comunicação lembrar que existe uma lei dessa casa que eu já venho cobrando já há três, já é o terceiro orçamento que a gente vem cobrando isso, a questão da cartilha da cidadania para mostrar às pessoas o que elas têm direito e muitas vezes não sabem. Essa cartilha virou uma lei para a Prefeitura editar essa cartilha através da Secretaria de Comunicação e aí eu lembro novamente que caso não tenha o recurso disponível a gente pode pensar em fazer algum tipo de relocação desse recurso. Lembrar, como bem relembrou o vereador Benilton, a questão da TV municipal, nós tivemos na Empresa Brasileira de Comunicação lá em Brasília e foi lembrado, vereador Amorim, que a gente tem à nossa disposição, a Prefeitura tem à disposição um canal, inclusive com a possibilidade de equipamentos, de financiamento desses equipamentos, financiamento não, de doação desses equipamentos aqui para a Prefeitura. É importante a gente ver isso aí. A Enlu, o questionamento que o vereador Raoni fez é porque ele não prestou atenção direito, apesar da atenção que ele presta em tudo, mas a senhora falou sobre a possibilidade de aumentar para 14 áreas de recebimento e 14 galpões para recebimento do reciclável. Achei bem interessante isso aí. quero saber se existe recurso para continuar os estudos com relação à longevidade do aterro, porque em 92, quando fui vereador a primeira vez, a gente falava... Mais um minuto. A gente falava em 20 anos e achava que 20 anos não chegava, 20 anos já chegou e já passou. Então, quero saber se existe esse estudo para a longevidade do aterro. Lembrar também que a gente deve ver aqui no orçamento a questão de aumentar o recurso para a manutenção dos canteiros em virtude desse trabalho que está sendo feito de jardinagem na cidade. A gente tem muitos canteiros hoje com jardim. Acho que a Enlu tem uma parte nessa manutenção de aguá e a Sedurbe também. Não sei se é só... É mais Sedurbe, da agoação. Bom, e a Procuradoria, parabenizar, nosso amigo procurador doutor Darmar, meu colega de profissão. Profissão não, porque eu sou um advogado licenciado. Mas, parabenizar pela revista e pelo trabalho também junto aos mutirões fiscais. Muito obrigado. Ok. Gostaria de saber se alguém ainda desejaria fazer algum questionamento. alguma pergunta? Não, não havendo, então vamos para as respostas e já de antemão as considerações finais. Primeiro, nossa amiga Adriana, que pode ser daí mesmo, Adriana. Respondendo e as considerações finais e já está liberado. Desculpe por não ter lhe atendido antecipar, porque não poderia fazê-lo devido exatamente aos questionamentos, às perguntas tanto dos vereadores como da população. Então, cinco minutos. Ok. Respondendo ao vereador Fuba, nossa secretaria é uma secretaria meio. Então, vereador, nós não temos, na verdade, parcerias com todas as outras secretarias. Muitas vezes, a gente até, de certa forma, compromete o orçamento da outra secretaria. Então, tem esse valor, a gente tenta realmente buscar parceria, tanto pública como privada, para que a gente possa alcançar a meta estabelecida. E a questão do vereador Raulí, eu acho que deve ter sido uma recomendação, nós vamos sentar, na verdade, com o nosso procurador para ver o que realmente aconteceu. E eu gostaria de agradecer a todos vocês, foi um momento muito importante para a Secretaria de Mulheres, nós estamos aqui nesse combate, na verdade, contra a violência, nos colocamos completamente à disposição, e também gostaria de colocar para vocês que novas parcerias surgirão, nós sempre, a gente sempre bate na porta dos vereadores, e isso realmente vai continuar, porque nós estamos com outro olhar em 2016, e nós vamos, e vai estar tudo certo. Muito obrigada. Nós agradecemos a você, Adriana, desejar sucesso nessa parte que é tão importante para o município de João Pessoa, são muitos, com certeza, os desafios. Segundo o nosso procurador, Aldemar, Azevedo Regis, para as respectivas respostas, cinco minutos. São aqui na mesa. Sr. Presidente, não houve pergunta dirigida à Procuradoria, agradeço a contribuição dos vereadores, ao vereador Marco Antônio, vereador Raoni, vereador Fuba, a quem nós temos bastante consideração, admiração pelo trabalho que desenvolve aqui nessa casa, mas não houve questionamento específico para a Procuradoria. Ok, nós agradecemos. Sr. Anderson Pires, Comunicação Social. Presidente, cinco minutos. Foram quatro questionamentos, eu vou tentar respondê-los da melhor forma. Eu vou começar pelo Edmilson do Roger. Primeiro, com relação à denúncia dele, eu vou lhe responder em consideração a sua indagação, porque eu acho que é papel do poder público, seja ele em qual esfera for esclarecer. É muito complicado, Edmilson, se a gente for tratar em cima de especulações e de suposições, qual é a prática de uma empresa privada com relação ao cerceamento do direito de se expressar em algum veículo de comunicação. O que eu posso lhe dizer é que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, nem o secretário de Comunicação, Marcos Vinícius, tem qualquer tipo de relação ou contrato com veículo algum que vise o cerceamento do direito de qualquer cidadão da cidade de João Pessoa se expressar. Com relação ao valor de publicidade para o ano de 2016, não sei se você teve acesso a essa cópia desse documento, mas está aí explicitado que o valor para o ano de 2016 previsto é da ordem de R$ 12.585.000,00 para todo o ano de 2016. Acho que respondi a sua pergunta. O vereador Fuba fez um questionamento com relação ao aumento de 30%, acredito que Fuba deve estar fazendo o questionamento em relação ao orçamento à LOA que foi apresentada no ano de 2014 para a execução de 2015. Na verdade, Fuba, não houve aumento do valor do orçamento executado. Ocorreu um erro na apresentação da LOA de 2014, quando foi considerado que o contrato de publicidade era um só contrato. Na verdade, nós temos dois contratos anuais de publicidade porque a nossa renovação é semestral. A proposta que foi apresentada pelo planejamento inicialmente contemplava apenas seis meses. Se você der uma pesquisada aqui nos autos aqui dessa casa, você vai perceber que houve uma correção, houve um remanejamento, e que, na verdade, nós estamos com um gasto para o ano de 2016 previsto da ordem de 28% a menos do que o que foi previsto para o ano de 2015. Então, inclusive, a rubrica, que é a rubrica de maior peso, que é o gasto com publicidade, ela caiu de 17,5 milhões para 12,5 milhões no ano de 2016. Então, a gente teve uma redução significativa dos custos, inclusive, também tivemos uma redução significativa dos custos em outras rubricas e uma diminuição significativa daquilo que é destinado à Secretaria de Comunicação do município de João Pessoa. O próximo questionamento foi... O ano que vem, o ano eleitoral, só poderá ser usado durante seis meses, não é isso? Não, é o seguinte, o ano eleitoral, ele tem uma nova lei que estabeleceu agora que os seis primeiros meses do ano são baseados na média dos seis primeiros meses dos três anos anteriores, certo? Agora, no período eleitoral, nós não podemos executar publicidade da Prefeitura de João Pessoa, porém, o orçamento está pensado já com base na legislação e com base na nossa disponibilidade orçamentária. Respondendo a sua outra questão, sua outra questão, Raoni, realmente, você está colocando que era mais interessante e até melhor que a gente pudesse especificar esse quadro de detalhamento relativo à ampliação e capacitação. Isso não foi feito por dois motivos. Primeiro, porque isso aqui é mais um pleito do que uma realidade. a gente gostaria muito, está aí nossa diretora administrativa financeira, que a gente tivesse condições de dispor desses recursos, efetivamente, nós sabemos que isso aqui é orçamentário, não é financeiro, e que a gente pudesse ter condições de estar capacitando todos os nossos profissionais de maneira continuada. Então, vamos tentar desenvolver isso e vamos brigar dentro lá da Secretaria do Planejamento das Finanças para que a gente possa priorizar esse processo de capacitação e ampliação da estrutura da Diretoria Administrativa Financeira da SECOM. O outro questionamento que o vereador colocou, o vereador Marcos Antônio, é relativo a uma lei da Cartilha da Cidadania. Marcos Antônio, não há necessidade de a gente ter, a priori, seria o ideal que a gente tivesse uma rubrica específica para essa questão. Eu não tenho conhecimento de alguns detalhes da lei, principalmente no que diz respeito a tiragens desta cartilha, porque o custo maior, tenho mais um... Mais dois minutos. Tenho mais dois minutos. O maior custo, no caso, da produção da cartilha é a sua tiragem. Se a gente tiver, se na lei estiver especificando uma tiragem que seja expressiva, nós vamos precisar ver uma rubrica específica para o atendimento dessa lei. Pronto. Se está em aberto, a gente pode chegar a uma tiragem que seja suficiente para esse trabalho de divulgação da cartilha dentro das rubricas já previstas no orçamento que possibilitam encaixar essa questão. Eu acredito que devo ter respondido a todos os questionamentos, não sei se tem mais algum outro questionamento que queira ser levantado, e aproveitar para agradecer ao presidente da casa, aos demais vereadores e ao público de maneira geral que esteve aqui presente. Muito obrigado. Nós agradecemos. Senhor Geraldo Amorim, Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. Cinco minutos. Basicamente, foram duas questões aqui levantadas por Fuba, a questão do valor para a implantação do centro de vídeo monitoramento. Fuba, realmente, aqui, esse quantitativo é apenas para manutenção. A prefeitura não vai implantar um recurso próprio em um centro de vídeo monitoramento. a prefeitura tem dois caminhos para chegar a isso. O primeiro é um convênio que foi, um projeto foi apresentado à Senasp, a MJ, e foi aprovada a instalação de 100 câmeras e mais 20 do projeto o cara quer para se vencer. Então, são 120 câmeras. As 20 do crack já foram implantadas aqui no centro da cidade e essas 80 já estão com o parecer pronto, publicado no Diário Oficial da União, só estamos esperando até agora, 31 dezembro, o dinheiro para a gente, já estamos com a licitação pronta para realizar, recurso federal com a contrapartida de 5% só da prefeitura. Então, isso aqui é para manutenção, realmente, não era para estar em implantação aqui. Quanto à questão de Raoni, ele falou aqui a questão da lei 3022, a questão de arma da guarda. Raoni, aquela lei, ela não alterou em nada a questão da guarda portar ou não portar arma. Elas apenas remeteu porque a lei que já tinha, a lei que existe, que realmente determina quem pode usar e quem não pode usar é o estatuto de desarmamento. Então, ela remete o estatuto de desarmamento. O que é que diz o estatuto de desarmamento? Que todo município acima de 50 mil habitantes poderá, poderá, não obriga nem agora nem nunca nessa lei, poderá armar suas guardas. Então, isso é o que se refere a lei 3022. Nós estamos capacitando nossos guardas, ainda não iniciamos a capacitação de arma, nós sentimos necessidade de armar apenas um grupo, já falei isso com o prefeito, está para ser determinado pelo prefeito e a gente vai fazer essa captação quando o prefeito determinar. por enquanto, nós não estamos infringindo a lei, a lei apenas fala remédio para o estatuto de desarmamento. Você falou que o prefeito disse que instalar mil câmeras, eu não me recordo disso, eu vi ele falar e a guarda ia fazer tudo para mil guardas municipais, mil guardas municipais, mil câmeras, eu não vi, não me recordo. bom, se você tiver essa gravação, eu peço desculpa. Agora, quanto à questão do meu guarda, quando essa gestão iniciou, tinha 590 guardas, quase 600 guardas, o prefeito se deparou com um concurso que já tinha havido a primeira etapa, o concurso, faltava a segunda etapa, que era o mais caro, o mais difícil, que era a formação desses guardas, e durante a formação a prefeitura já pagava um auxílio ensino a esses guardas equivalente a um salário mínimo. E isso foi feito. E o prefeito convocou 420 guardas. Se nós tínhamos 600 e o prefeito convocou 420 guardas que tinham passado na primeira etapa, então o prefeito já estaria cumprindo a promessa dele, mil guardas. Ocorre que desses 420 guardas, vereador, só compareceram 322. o Edital convocou todos os 420. Então só compareceram 332. Outros já tinham passado no outro concurso, outros não se interessaram mais pelo concurso, então foram convocados e formados 332 novos guardas. Essa é a realidade. E quanto à base comunitária lá do bancário, todos nós vimos aqui na televisão toda aquela polêmica de algumas lideranças que queriam atrapalhar, que queriam ver o trabalho da prefeitura, botaram terra, fizeram zoada, enfim, o fato é que atrasou essa liderança do bairro, que eu não vou nominar aqui, que eles não estão aqui para se defender, mas todos nós vimos, pessoas no rádio, na televisão, querendo atrapalhar a criação dessa base comunitária lá nos bancários. Então, eles atrapalharam, senão aquela base já era para estar feita, mas, infelizmente, houve esse problema de algumas lideranças aqui, questões políticas, para justificar outras coisas que não vem o caso aqui, então eles retardaram realmente. Mas nós estamos com a palavra, isso é uma parceria público-privada, não é só a prefeitura, é uma parceria público-privada, e o dono da empresa que está fazendo essa parceria me disse que segunda-feira está começando a execução dessa base e essa base em 90 dias ela vai estar concluída, ele me prometeu. Mas eu acho que é isso aí mesmo, aproveitar também a oportunidade para agradecer à Câmara, no nome do presidente e do relator do orçamento e agradecer a atenção de todos vocês que nos ouviram aqui esse tempo todo. Muito obrigado, Geraldo Amunim. Gilberto Fronseca, C10. São cinco minutos. Primeiramente, agradecer as intervenções em relação ao público de desenvolvimento social. Eu acho extremamente positivo quando a gente vai para os espaços e a público de desenvolvimento social é questionada, é refletida, porque é uma forma de a gente simplesmente aprender um pouco mais com a política que é implementada no país já há dez anos. E, sobretudo, também agradecer os elogios da companhia do orçamento participativo e do vereador Marco Antônio em relação à política de segurança alimentar e tentar efetivamente esclarecer. Em relação à política de acolhimento institucional, que foi comentada pelo vereador Fuba, se a gente perceber a peça e, quando eu expliquei essa peça, que a execução orçamentária da política da assistência está em vários elementos dentro da peça orçamentária, tanto na política do fundo da assistência como também na política do recurso ordinário. é uma política que vem se desenvolvendo de certa forma importante e estruturada no município. Se você for comparar e a gente desafia qualquer situação dos últimos três anos para cá, a mudança estrutural das nossas casas de acolhidas não tem comparação, inclusive reconhecida nas audiências concentradas, inclusive reconhecida dentro das discussões que a gente faz com os órgãos de fiscalização, sobretudo do Ministério Público. exemplo disso é a nossa casa de acolhida adulta, que saímos de um espaço que ocupava quase 30 pessoas e fomos para um espaço de 40, 45 pessoas no bairro dos estados. E, se você observar o elemento, nós temos três, quatro fontes na peça orçamentária. Um pequeno soma que eu fiz aqui, juntando o piso do fundo da alta complexidade, o piso 1 e o piso 2, juntando na parte de acolhimento institucional de ameaçado de mortes, nós temos uma soma de R$ 1,716 mil na política de acolhimento institucional do município. Inclusive, no acolhimento da pessoa ameaçada de morte, extremamente de recurso próprio, R$ 350 mil, que hoje o município de João Pessoa, na gestão do prefeito Luciano Cartacho, a gente tem um programa de acolhimento a crianças e adolescentes ameaçadas de mortes. Aquelas crianças que vivem em situação de violência e que são ameaçadas de mortes junto com sua família, a gente tem uma porta de entrada e acolhe politicamente. Então, acho que foi só um erro, um descuido de perceber as peças orçamentárias, mas uma soma rápida aqui é R$ 1,716 mil destinados à política de acolhimento. Em relação ao diagnóstico, eu faço do comentário do vereador Fulma uma resposta. Nós não vamos ter várias conversas, nós vamos ter uma conversa, nós vamos fazer esse diagnóstico. O diagnóstico vai ser construído, é um avanço estar aqui na peça orçamentária, 2014 e 2015 para 2016, com a peça de R$ 65 mil, Valério, eu não estou enxergando aqui que era R$ 85 mil, na peça que eu tenho aqui é R$ 65 mil, mas é a garantia que nós vamos, junto com a construção do conselho, com a rede de atendimento, ver qual é a forma mais viável de a gente fazer esse diagnóstico sem várias conversas, como foi colocado pelo vereador Fulma, como compromisso, porque já está na peça orçamentária, e é ver qual é a forma que a gente vai fazer em relação à entidade que vai fazer essa pesquisa, quais são os elementos que nós vamos fazer, de forma transparência, de forma democrática, para que a gente, efetivamente, quem sabe, já possa ter esse instrumento para a construção do plano decenal, que é a nossa meta aqui, que não impede de a gente revisitar, já fizemos essa conversa com o prefeito em audiência, com a rede de atendimento, a gente revisitar o plano de exploração sexual, que é importante para que a gente construa isso. Inclusive, você vai encontrar no QDD, porque na revisitação do plano do Plurianual que a gente fez agora no início, nós construímos com todos os representantes dos conselhos de direitos da C10, que a gente revisitou as ações, e com certeza todo documento do CMDCA vai ser encontrado também no QDD, e como é uma peça orçamentária, de forma transparente, a gente vai construir também as ferramentas do que a gente precisar. Em relação ao vereador Raoni, pela norma técnica do MDS, o centro pop não pode ser 24 horas, mas nós estamos estudando a possibilidade de estender um pouco ele mais, até 8 horas no máximo, com a apresentação de um jantar, de um momento mais de oficina no período da noite, porque se a gente transforma em 24 horas, a gente vai para a política de alta complexidade, que é a política de acolhimento. Já fizemos algumas mudanças significativas, nós mudamos a estrutura do centro pop do Ruaz. Funcionava em espaços altamente, vamos dizer assim, indignos de um funcionamento para executar a política da assistência. Hoje funciona de forma efetiva num espaço muito bem mais interessante, muito bem mais estruturado. Aumentamos a equipe do Ruaz, que é a equipe de abordagem de rua, que funciona até 11 horas da noite, fazendo abordagem de rua na cidade de João Pessoa. Em relação à política da deficiência, o acesso cidadão, realmente o que tinha era uma norma técnica antiga, que se venceu, mas desde os últimos três meses a gente vem em constante reunião com o Gério, presidente da associação AS Social. Já fizemos reunião com o chefe de gabinete do prefeito, Elan. Mais dois minutos. E nós estamos construindo de forma democrática e de forma bem transparente uma forma de a gente ampliar esse serviço, porque hoje ele já se considerou um serviço da cidade de João Pessoa. Então a gente está nesses elementos, inclusive me reuni com ele semana passada, e a gente está construindo esse novo termo de convênio para deixar de ser um termo de parceria e, quem sabe, a gente efetivar realmente um convênio para fazer e fortalecer cada vez mais essa política. Em relação ao vereador Marcos Antônio, quando ele coloca a questão da política do idoso, toda instituição que trabalha com o idoso é interessante, é a norma da política, fazer o seu registro no Conselho da Assistência Social, fazer o seu registro no Conselho do Idoso, porque assim ele vai poder participar de toda a política desenvolvida no Fundo Municipal do Idoso, que é um fundo que pode ter doações de qualquer empresa privada, de qualquer pessoa física, e também a gente pode, dentro do programa de atenção à pessoa idosa, aceitar as emendas parlamentares, porque aí a gente apresenta a emenda parlamentar na política ordinária, no item programa de atenção à pessoa idosa, porque o fundo é uma conquista também, a gente tem um fundo da crise do adolescente, tem um fundo do idoso, e a nossa ideia é que a gente faça, a partir de agora, já vemos em conversa com o secretário Bruno, o sintônio, para que a gente faça uma grande divulgação, tanto no fundo do CMDCA, que tem dedução do imposto de renda, a gente vai fazer uma grande campanha do ponto de vista municipal, já estamos em conversa com o secretário, e também uma grande campanha do fundo do idoso para que a gente aceite doação. Repito, o fundo do idoso, ele inaugurou a sua política com a doação de quase um milhão de reais do Banco Santander. Então, quer dizer, são ferramentas importantes que se apresentam e fortalecem a política do município. Sem mais, agradecer as perguntas, agradecer ao vereador Benilto, todos aqui presentes, e a gente tem a maior felicidade de estar aqui debatendo a política da assistência. Obrigado a todos e boa tarde. Nós agradecemos. Senhora Lívia Natácia, é Natácia? Ok, representando a Enlu. Cinco minutos. Respondendo ao questionamento do vereador Raoni sobre a questão dos galpões, coleta, nós temos a previsão orçamentária para a instalação de dois galpões novos em João Pessoa, que é a meta, e, além disso, a questão também de manutenção dos já existentes, reestruturação com equipamento e também serviço social, de apoio a eles que estão lá no galpão. Respondendo ao vereador Marco Antônio, a questão sobre o estudo do aterro sanitário, tem um item que é a questão do assessoramento e consultoria. Esse estudo já está sendo feito para avaliação sobre quanto o aterro ainda tem de vida útil e sobre uma nova área para a instalação de um novo aterro sanitário. Está certo? Esse estudo está dentro da Lei 12.9.7, que é a do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que prevê a avaliação de um novo local para a instalação de um novo aterro aqui para João Pessoa. No mais, agradecer a todos que estiveram aqui presente, vereadores, sociedade civil e que podem contar com o Elu para a gente fazer uma cidade melhor. Está certo? Obrigada. Nós agradecemos. Senhor Hermeson Medeiros, Segap. Som aqui à mesa. Como não houve nenhuma indagação, salvo a referência do excelente senhor vereador Raoni, pela ausência do secretário da Alberto Fugêncio, sentindo a falta da presença do secretário do Alberto Fugêncio. Na minha fala inicial, eu tinha transferido a justificativa que ele não pôde vir aqui. O presidente também aludiu às trocas de comunicações nesse sentido. Então, está tudo registrado. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos e todas aqui presentes, seja da sociedade civil organizada, seja dos cidadãos e cidadãs de João Pessoa e, fundamentalmente, os parceiros mais próximos nossos que a gente convive no dia a dia, que são os vereadores, que vêm contribuindo muito com o desenvolvimento de João Pessoa, que vêm nos ajudando nos diálogos com os mais diversos segmentos, sejam da habitação, seja na área da saúde, seja nos taxistas, enfim, é um universo amplo e complexo e todos os vereadores aqui vêm dando contribuições extremamente significativas ao desenvolvimento da gestão e, especificamente, o desenvolvimento das ações da nossa secretaria, secretaria de governo e articulação política. Então, agradeço a todos e uma boa tarde para todos e todas. Nós agradecemos encerrado as respectivas respostas. Agradecer a toda a Prefeitura Municipal de João Pessoa, todas as secretarias que estiveram presentes nessa audiência pública, nessa e nas outras audiências públicas. Agradecer a população que se fez presente, os movimentos organizados, os conselheiros do orçamento participativo, agradecer o cerimonial da casa, o setor de atas, o setor de áudio e gravação, enfim, os servidores que puderam estar conosco nessas audiências que ocorreram nas terças, quartas e quintas a partir das 11 horas, algumas delas foram até as 16 horas. Então, agradecer a anuência, agradecer o empenho de todos os servidores da casa. Agradecer também aos vereadores que se fizeram presente em todas as audiências, vereador Fuba, vereador Raoni, vereador Zezinho, Santino, Lucas Duval, Marco Antônio, o vereador, presidente da comissão de orçamento, vereador Dinho, vereador Bosquinho, vereador Benílto Lucena, relator dessa peça orçamentária. Então, agradecer a todos, dizer que até o dia 20 de novembro estaremos recebendo as emendas por parte dos vereadores. Na nossa relatoria, nós vamos absorver também a contribuição dada aí pelos segmentos organizados pela cidade de João Pessoa e fazer a conclusão desse relatório para aprovação, discussão e aprovação por parte dos vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa. Exatamente, também as demandas do orçamento participativo. No mais, mais uma vez, agradecer a todos e que Deus nos abençoe encerrando essa presente audiência pública. Amém. de João Pessoa. Obrigado.